Música Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalem a sociedade, que não são ditas na mídia tradicional. Meu nome é Júlio Santos e está aqui comigo o meu amigo Paulo Fux. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, cara. Hoje nós vamos falar daquele cara que não sai da boca da galera. Ele mesmo, né? Ah, o presidente. O presidente, o mito, o micto. Depende de qual é o seu lado, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta, mas a gente vai analisar aqui o plano de governo dele e falar sobre a gestão que ele tem feito, né? Ele está aí com três anos e pouco de governo, né? Aconteceram várias coisas durante essa pandemia, pandemia e gestão e o escambau e guerra. Vamos falar sobre isso? Mas antes vamos falar dos nossos anunciantes, né, Fux? O nosso anunciante, a DBI Contabilidade. Quem é a DBI, Fux? É a contabilidade do TAPA que ajuda você a construir a sua empresa e se você estiver interessado, então, em abrir um negócio ou trazer o seu negócio para a DBI, eles dão quatro meses de isenção de honorários para quem for indicado pelo TAPA. É só falar que vê através do TAPA. E, ainda por cima, a abertura gratuita da empresa. Tudo isso com eles no arroba DBI Contabilidade ou no tapadamanhovisível.com.br barra DBI. Exatamente. E se quer abrir uma empresa, vá com a DBI, mas se quer tornar o Brasil mais livre, faça um apoio para o TAPA da Mão Invisível e nos ajude a espalhar as ideias da liberdade por esse Brasilzão. Entrando no nosso apoia-se, apoia.se barra TAPA da Mão Invisível, faça uma contribuição lá. Além de ajudar o Brasilzão a ser mais livre, você também recebe, enquanto a partida, acesso ao nosso grupo exclusivo do Discord, somente para apoiadores, onde a gente passa a semana lá conversando sobre os mais variados assuntos é só entrar, então, apoia.se barra TAPA da Mão Invisível e faça a sua contribuição. Era isso, Cux? Vamos para o episódio? Era isso. Vamos lá. Cara, então, hein? Estamos aqui, setembro de 2022. Eu e tu gravando esse episódio no dia 7 de setembro, no dia que a mídia toda está falando que o Bolsonaro vai dar um golpe. Até agora que a gente está gravando ainda não foi dado golpe, então o Brasil segue sendo uma república presidencialista e esse cara mudou bastante o Brasil. Impactou bastante, eu acho, o Brasil. Não sei qual é a tua visão sobre isso, mas a gente começou o nosso projeto lá quando começou o Bolsonaro a chegar perto do poder. nosso primeiro episódio é de outubro de 2018, logo depois Bolsonaro foi eleito, então a gente acompanhou toda a parte do poder dele em vários episódios aqui do TAPA. Então tem muitos episódios de várias coisas importantes que ocorreram no decorrer desse mandato dele, como a Previdência, que deu todo aquele bafafá da Previdência, como é que foram os primeiros meses dele, como é que foi a reação dele na pandemia. Vários episódios nós temos aqui, que a gente vai deixar no final, para vocês, a gente vai deixar lá nos nossos show notes para vocês ouvirem. Mas é interessante aqueles nossos primeiros episódios, né, Fux, onde ele não tinha chegado no poder ainda, as nossas percepções. Tu ouviu algum deles? Sim, eu ouvi novamente, fazia muito tempo que eu não ouvia o nosso piloto, e depois o episódio 2, o 4, acho que teve uns dois conexões Boston seguidos quase. O 2 e o 4. É, que a gente discutiu os planos aí do governo Bolsonaro para o país. Um deles ainda tinha disputa no segundo turno com o Radar, que eu falava. O governo Radar, o Radar, o Andrade. É, então vamos lá, gente. O nosso podcast trata de política seguidamente, mas não primariamente, até porque política é sucessor do que vem no debate ideias. E a nossa preocupação aqui é discutir ideias, e não discutir partidos ou pessoas necessariamente. Então vamos aqui tentar fazer uma análise sóbria sobre o governo Bolsonaro, resumidamente, porque o nosso foco é falar sobre os planos dele e da sua equipe para os próximos quatro anos do Brasil. Brasil potência. Potência, potência. Potência que não virou, talvez vire. Vamos ver, fica até o final do episódio para ver a nossa opinião. O Lula não fez o Brasil virar uma potência e está prometendo fazer, e o Bolsonaro também, né? Para quem está caindo nesse episódio aqui, há dois episódios atrás, então você pode ir lá, o episódio 202, nós analisamos a gestão Lula e o programa de governo do Lula, né? O que ele está querendo fazer com esse Brasilzão, né? Estamos analisando somente esses dois, porque são os dois que têm poder para chegar força nessa eleição, né? É triste, mas é esses dois, é um ou outro. Então, bora lá. Fux, o que que tu me conta do nosso querido genocida aí? Ele é genocida? Ele não é genocida? Tá, então, isso é interessante. Até separei aqui, vai estar na show notes. Todas as fontes que a gente citar ao longo do episódio estarão nas nossas notas do episódio, nas show notes, dentro do nosso site, ou é só clicar ali na descrição do episódio no Spotify, ou no YouTube tem, e entra nas show notes, então todas as fontes são citadas, vão estar lá os livros indicados também. Houve uma condenação internacional do Bolsonaro recentemente, eu não sei se tu sabe... Não faço ideia, se saiu na grande mídia, não chegou em mim. Primeiro de nove de 2022, o Tribunal Permanente dos Povos... Primeiro de nove? Seis dias atrás? Isso. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tribunal, mas é o Tribunal Permanente dos Povos, condenou hoje o presidente Bolsonaro por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia do Covid-19, e indicou que uma outra política teria salvo pelo menos 100 mil pessoas. Antes da gente discutir a pandemia, eu só queria citar que esses caras aqui que declararam que o Bolsonaro cometeu esses crimes e tal, adivinha, Júlio, nem eles, nem eles aceitaram condenar o Bolsonaro por genocídio. Ah, é? Então ele está condenado a quê? Condenado? Uma condenação tipo... De assassinatos, matou 100 mil pessoas. Não, de irresponsabilidade, de não ter sido um presidente que fez as medidas corretas. Agora, não foi genocídio, que nem uma boa parte da esquerda histérica brasileira ficou gritando seguidamente, que era genocida, genocida, porque essas pessoas não conhecem a palavra dicionário, que é o genocídio. Vamos dar a definição de genocídio. Enquanto tu procura, enquanto tu procura aí, Fux, tem um negócio muito importante para falar sobre a definição da palavra. Por que a definição da palavra é muito importante? Por que o Fux está procurando? Se eu chamo o Bolsonaro de genocida, digamos, Bolsonaro é genocida. Digamos que a gente defina aqui que ele é genocida. Então, qualquer coisa que a outra pessoa fizer, essa coisa vai se tornar aceita. Porque, digamos que o Lula fez uma chacina. É comprovado que o Lula entrou em uma casa e matou 10 pessoas. Ainda assim, o genocida vai ser pior. Então, tu tira o efeito da palavra e tu bota que qualquer coisa ruim está para o lado dele e qualquer outra coisa que for comparada com ele vai ser boa. Isso é terrível, porque tu tira completamente o debate. Tu não consegue discutir mais o que o Bolsonaro está fazendo. No momento que o cara é um genocida, tu não consegue mais. Ok, qualquer coisa que ele for fazer, não é aceitável mais. Mesmo que ele solte bombas brancas da paz, não importa mais se o cara é um genocida. E daí, como é que a gente vai usar a palavra para definir Hitler ou Stalin? Eu não tenho mais uma outra palavra? Ou então, tu está colocando o Bolsonaro no nível de Stalin e Hitler, por exemplo? Então, tu tira... Essa palavra é complicada, porque o YouTube é capaz de desmonetizar esse nosso vídeo agora. Mas, tu está tirando completamente o significado dessa palavra, que ainda tem um significado. Né, Fux? Aí no dicionário. Sim, mas eu acho que tu está... Tu está equiparando de forma errada, Júlio, as pessoas, porque as pessoas que acham que o Bolsonaro é genocida, eles não acham que o Stalin é genocida. Não vamos dizer que o Stalin é um cara legal. Ele derrotou os nazistas e tal. É tipo um acidente. Os golgos foram um acidente ali. Um método de trabalho que ele tinha ali. O Holodomor... Nada. Isso que foi um genocídio, genocídio, para quem não sabe, o Holodomor foi um genocídio. Foi o extermínio... Ó, definição do dicionário. Extermínio proposital, que aniquila, mata uma comunidade, um grupo ético, um religioso, uma cultura ou civilização. Proposital. O que o Holodomor foi, que foi o extermínio do povo ucraniano por parte dos soviéticos durante... Acho que foi durante o julgo do Stalin. Isso foi um genocídio, que eles literalmente tiravam a comida dos caras, não deixavam nem as sementes para eles plantarem, que o objetivo era matar mesmo aquele povo. E isso é um genocídio. A pandemia, por mais que você não goste do que o Bolsonaro fez durante a pandemia, chamar isso de genocídio é justamente esse ponto aí que o Júlio levantou. É um exagero completo e é proposital. É a mesma coisa que chamar o cara de racista, de nazista. É tipo, uma vez que tu dá a pecha para a pessoa, tu já consegue isolar ela de qualquer contato civilizatório, porque é óbvio que aquela pessoa é uma pessoa horrível, porque está chamando ela das piores coisas que existem, um nazista, um racista, um genocídio. Bom... E tu esvazia. Esvazia o significado da palavra, daí não serve mais para o diálogo. Exatamente. Mas, sobre a pandemia, é muito interessante, aqui eu estou com um mapa da World Health Organization, a famosa RU, e eles têm aqui... OMS em português. É OMS em português. Eles têm aqui um mapinha que eu vou botar na show notes, mas em resumo é bem simples. Comparativo de mortes a cada 100 mil pessoas, tá? Do mundo inteiro. Vamos começar com o mais absurdo de todos. China. 1.71 mortes, ou seja, quase menos que duas pessoas a cada 100 mil foram mortas durante... Morreram... Nesse teu mapa, tu tem o total de mortes da China? Não? Tá, tá, deixa. Se não tiver, deixa. Porque o total de mortes da China, até a última vez que eu vi, estava menos que o Rio Grande do Sul. É um negócio bizarro. É óbvio que é mentira. É óbvio que esse número da China não faz sentido algum. Exato. E adivinha qual é o outro país que teve uma muito pouca mortandade? Aqui nosso vizinho, Venezuela. 20 mortes a cada 100 mil. É bom, né? Mas, enfim. Ah, isso aqui não é culpa da rua, ao meu ver, da OMS, porque, tipo, eles trabalham com os dados que são esses macrodados e tal que vem. E aí, esse é um... É só um dos vários exemplos de problemas de regimes totalitários, né? Que, tipo, tu não tem como confiar nas estatísticas que estão vindo porque as estatísticas são forjadas. Elas não têm uma... Não têm verificação independente. Então, só o fato de ter uma ditadura no comando já impede a livre circulação de ideias, livre circulação de, inclusive, de pessoas que vão verificar se aquelas ideias são verdadeiras ou não. Mas... Não só as ideias, os números, né? Os números são... Exatamente. Eles são verdadeiros. Então, comparando o Brasil aqui, vamos pegar a Argentina, nossa querida vizinha. A Argentina é top. A Argentina é top. 287 mortes a cada 100 mil pessoas. Estados Unidos, 313 mortes a cada 100 mil pessoas. Vamos lá para a Europa agora. Inglaterra, 277 mortes a cada 100 mil pessoas. Finlândia, não. Quero a famosinha Suécia. Aê, Suécia. 192 mortes a cada 100 mil pessoas. E... Por que o Fuxo está pegando a Suécia, né? Acho que é interessante tu falar por que tu está acompanhando a Suécia. Por que o famoso país que não seguiu as normas da MS fez o chamado a busca pela imunidade de rebanho, onde deixava o vírus teoricamente circular aqui com muitas aspas, mas não fez lockdown, não fez esse tipo de medidas que foram tomadas ao redor do resto do mundo. França, com 231 mortes a cada 100 mil e o Brasil, 321. O Brasil realmente está acima e não por pouco, mas está acima mesmo dos outros países, esses comparativos aí que eu fiz, está muito acima. O que está baixo nesse mapa da OMS de mortes são os países da África, que a gente tem muita dúvida sobre as estatísticas também. E também a população mais jovem, tem outros fatores aí, a população mais rural também, então tem muita coisa que pode confundir esses dados. E principalmente a Austrália com 55 mortes a cada 100 mil pessoas e a Nova Zelândia com 59. Lembrando que a Austrália, ou seja, Brasil 321 e a Austrália com 55. Lembrando, Júlio, tem muita gente que usa a Austrália e a Nova Zelândia como exemplos de atuação da pandemia. E está aqui as mortes para comprovar de que realmente eles estão muito abaixo do restante. E aqui eis a grande questão de vivermos num país tão grande, o problema de a gente estar todo mundo submetido à mesma jurisdição, era mais um país que não tem federalismo verdadeiro que nem no Brasil, que é eu, por exemplo, eu ainda assim preferiria ter ficado no Brasil durante a pandemia do que ter ficado na Austrália, mesmo sabendo que a Austrália morria menos gente. Por quê? Porque eu prefiro escolher sobre a minha vida e não ser subjugado e ficar preso em lockdown, sendo que eu não era público de risco e sou bem de saúde, não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhum dos fatores que, não tem nenhum dos fatores que aumentava a chance justamente de morrer com a pandemia. E mantive isolamento das pessoas mais velhas da minha família, a gente diminuiu o contato para justamente não transmitir. Então, eu escolho sobre a minha vida e eu quero um país que permita eu escolher. A Austrália, Nova Zelândia não permitiram essa população. Ah, mas Paulo morreu menos gente. Beleza, cara, mora tu em um lugar assim. Esse é o grande problema que a pandemia trouxe, que é as pessoas que não aceitam que outras pessoas queiram correr seus riscos e queiram viver a sua vida versus quem quer controlar em nome do bem comum, bem maior. Isso, eu acho que é uma questão mais de valores, Júlio, do que uma questão justamente de mortes ou não. Porque realmente está aqui e isso é fato. Morreu menos gente na Austrália. Eles fecharam as fronteiras, eles fizeram lockdown camps, campos de lockdown. Tipo, eu não quero viver assim e tem um monte de gente que não quer viver assim. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, aí, Júlio, seria interessante pegar os dados, isso o Tom Woods trabalhou exaustivamente no podcast dele durante a pandemia. Enfim, é bem comum isso nos Estados Unidos. Os dados Flórida versus outros estados americanos são muito parecidos os de mortes. Eu não sei se... E a Flórida foi bem menos restritiva, A gente procura e bota na show notes. Isso, mas a Flórida fez uma estratégia estilo Suécia versus o resto de vários outros estados americanos, especialmente os democratas, governados por democratas, que foram muito restritivos com o lockdown. Lockdown, a literatura oficial, médica, já fala que não deu certo, não dá certo essa ideia de lockdown. Porque existem fatores secundários e terciários não previstos, além do que a morte da pandemia. Porque a morte da pandemia é uma coisa que pode ser muito significativa e, obviamente, é para alguém que perdeu alguém durante a pandemia. É foda. Não estamos menosprezando isso. mas não é a única coisa importante no mundo. E aqui entra de volta trazendo para o Bolsonaro a minha análise. O Bolsonaro em si, ele não foi uma pessoa que agregou, ao meu ver, eu acho que ele foi ruim na pandemia pelo seu posicionamento, pelas suas falas, pelas aquelas piadinhas de tiozão mal colocadas que ele fez várias durante a pandemia, que deixava a esquerda especialmente mais irritada. Na verdade, deixava muitas pessoas independentemente do posicionamento político irritadas. Exato, irrita, irrita. Uma coisa... Eu tenho vergonha alheia dessas piadinhas dele. Eu não gosto de ver uma coisa chata. Agora, o Bolsonaro não defendeu o lockdown. Ele defendeu que as pessoas tinham que ter direito a escolher sobre a sua vida. Que as pessoas não tinham que ser vacinadas obrigatoriamente. e isso é muito importante de citar, porque isso é a defesa da liberdade individual. Tu tem direitos sobre a tua vida. Então, isso o Bolsonaro fez muito bem. Da maneira que ele faz as coisas, que não é uma maneira muito boa, mas a defesa da ideia de tu ser livre, especialmente quando eu te falo da vacina. Ele foi bom no conteúdo, mas não foi bom na forma. Exatamente. E, na prática, o dinheiro, os hospitais receberam muita verba, a pandemia foi ruim, o Brasil foi pior. Então, pode ser, ok, põe na conta do Bolsonaro as mortes acima do que o resto do mundo teve a cada 100 mil pessoas, digamos que é culpa dele. Agora, na defesa da ideia de o cara poder ser livre para justamente escolher sobre a sua própria vida, ele foi muito bem e isso eu acho que é muito importante para quem preza liberdade. E é o meu caso, então isso é de acordo com os meus valores. Então, não existia solução mágica, não existia uma solução onde não fosse morrer alguma pessoa da pandemia, mesmo que realmente trancasse todo mundo em casa o tempo todo, mas aí não existe economia e as pessoas morrem de fome. Então, não é como se eu fosse, tinha uma saída maravilhosa aqui pronta, que todos os países estavam tomando e estava dando certo, versus a saída que foi tomada pelo governo Bolsonaro. Então, eu não sei, Júlio, você tem alguma coisa? Não, é, eu acho que ele fez a... ele fez o que tinha que ser feito dentro do... dentro da... de valores e princípios pró-liberdade, fez da forma errada, assim, a comunicação dele horrível, e daí fica nesse embrólio entre o que que é culpa dele e o que que não é culpa dele, né? Assim, óbvio que vão vir comentar agora no YouTube que a gente tá aqui, eu tô passando pano, mas eu não sei até que ponto houve atraso frente às vacinações ao redor do mundo, frente ao Brasil, porque o Brasil começou a vacinar junto com o mundo, tá? O Brasil começou a vacinar junto com o mundo, não teve... assim, foi a questão de dias, não é, não é, não é, tipo, meses depois, sabe? Ele fez a defesa da liberdade médica, que eu acho que é uma coisa importantíssima pra um... de todas... tem várias liberdades que são importantes e a liberdade médica é uma delas, então, no momento de incerteza, o médico poder receitar coisas que tá no alcance dele naquele momento ali faz parte, pelo que eu entendo, da ética médica, então, como não há ainda um conhecimento sobre determinada coisa, o médico age com o que ele tem na mão ali, é tipo, o médico tá no meio de uma selva e aconteceu alguma coisa, o cara vai agir com o que tem na mão, é errado, mas ele vai agir com o que tem na mão, não tinha um conhecimento do que que era esse vírus, o que que ele ia fazer, os médicos poderiam agir conforme eles estavam testando ali no momento, de acordo com a ética médica e com o consentimento dos pacientes, e ele defendeu muito isso, Daí ficou, voltando, a comunicação dele uma porcaria, aquela coisa de cloroquina, aquelas coisas completamente mal comunicadas, mas eu acho que deveria ser testada essas outras coisas, com o passar do tempo a gente vai saber se funciona ou não funciona, os estudos estão saindo ainda, ainda não estão conclusivos, nem que funcione, nem que não funcione, mas um médico... Desculpa, mas é isso, eu já vi, vai e volta esse negócio da hidroxicloroquina, tem da hipermectina, tem muita coisa, então assim, mas a liberdade médica, ele foi uma coisa que ele defendeu, e eu, sei lá, na minha ignorância, do que eu entendo, eu acho que é importante que o médico possa ter a sua liberdade num momento em que não se tem, a gente estava naquele momento, 2020, não sabia o que ia acontecer, e os médicos começaram a receitar coisas, sei lá, vamos, há de coisas aqui, eu sei de médicos que estão usando isso aqui e está dando efeito, então bora, sabe, mas aí foi toda a população mainstream contra isso, só por birra, sei lá porquê, é complicado, assim, a comunicação dele é horrível, então deu aquele embate com o mainstream contra ele e ficou essa briga, vacina de um lado e cloroquina do outro, sabe, e eu acho que a população perde muito com isso, e daí a gente não consegue medir quem é o culpado, porque como ele foi para um lado, e os governadores, a maioria foi para outro, acho que todos, é, exato, as ações foram feitas dos dois lados, então assim, o Brasil teve problema de lockdown econômico e teve problemas que talvez se espalhou o vírus também pelo lockdown não ser totalmente feito, então deu, o Brasil fez o, fez o, fez o, o mal feito dos dois lados, entendeu, então a gente não conseguiu avançar, e daí não consegue, tipo, o Dória teria culpa de alguma coisa que aconteceu na economia de São Paulo, por exemplo, porque o Dória fechou tudo, mas não, ele não é culpado por isso, quem é culpado é o Bolsonaro, então fica essa coisa que eu não sei quem é o culpado dessa história toda. É, quem é partidário vai dizer de um lado, vai dizer para o outro e tal, na prática, o Brasil teve mais mortes que a média dos outros países, pode ter sido culpa uma parte do Bolsonaro, pode ter sido toda, não tenho certeza, pode ter sido dos governadores, na prática, eu fiquei trancado aqui em casa em Porto Alegre, o Eduardo Leite trancou em casa, eu fiquei com ojeriza disso, fiquei muito bravo, mas tem gente que gostou de ser trancado em casa e vai votar nele agora para a reeleição, porque ele fez o certo, então, na prática, o problema é... Nele para a reeleição que o Fux falou, nele no Eduardo Leite. Exato. Então, mas, a defesa do princípio de que tu não precisa ser vacinado à força, no sentido de que se tu não te vacinar, eles vão tirar, vão te impedir de fazer, acessar isso, acessar aquilo que o Bolsonaro fez, muita gente achou um horror, porque onde a civil a gente vive em uma sociedade, eu acho bom, eu acho que é inaceitável o Estado exigir certificação de vacina por parte de adultos, de pessoas que têm liberdade corporal própria, meu corpo não quero, e eu me vacinei, mas, tipo, a escolha é muito importante. Então, podem se matar aí nos comentários, vamos para o próximo tópico. É, tem vacina. Eu acho que... Júlia, a gente podia fazer um dia episódio só sobre a vacina, a vacina, sobre a pandemia, de novo, até porque a gente fez dois episódios polêmicos também, então era boa a gente fazer um episódio discutindo a pandemia em pormenores com alguns especialistas. Mas não será hoje. Talvez aí seja o ponto que ele, se ele não for eleito, vai ser aí, né? Ao meu ver, assim, se o Bolsonaro não for eleito, vai ser a reação dele à pandemia, porque outras coisas, ele tem, ele tem muita carta na manga para se mostrar, né? A gente está no meio das eleições aqui, agora já com propaganda eleitoral, deve estar, deve estar, não, do pouco dos vídeos que eu vi que ele está publicando na campanha eleitoral, ele tem bons números para mostrar, né? Que a grande mídia não estava mostrando e está chegando agora na população os bons números dele. Mas a reação dele à pandemia, cara, é difícil de defender. É difícil, assim, a forma como ele fez, sabe? Nós aqui no conceito da liberdade, eu consigo defender pelo conceito, pelo conteúdo, mas a forma dele, cara, é muito difícil de defender, cara. Muito difícil, assim. Uma pessoa, o eleitor médio que ele, que não é nem dele e nem do Lula, o cara que vai decidir a eleição, cara, pende muito contra ele sobre esse negócio da pandemia, na minha opinião, assim. E quem não lembra... não tenho dúvidas para dizer isso, não tenho número de pesquisa, mas eu acho que isso pesa bastante. E quem não lembra do Bolsonaro oferecendo hidroxicloroquina para a EMA? Para a EMA, sabe? Cara, assim... Ah, fica low profile, velho. Fica low profile naquele momento, sabe? Um momento de crise, assim, baixa a bola, fica o máximo em silêncio possível, agindo, só mostrando ações, e era isso, não faz coisa, cara. Mas, assim, dos nossos episódios iniciais lá, eu ouvi também o nosso episódio 25, que daí já tinha começado o governo Bolsonaro, e a gente se posicionou mais no que a gente esperava dele, o que esperava que ia acontecer, assim. E ali, eu quero botar a minha posição, o que eu esperava dele, que eu esperava quase nada dele, não esperava que ia mudar o Brasil, o Brasil ia ficar uma grande coisa, mas uma coisa que eu gostaria que ocorresse no Brasil, que eu não sei também se é mérito do Bolsonaro ou não, mas é a violência. Para mim, o grande, eu, Júlio, a grande mácula do Brasil é a violência. É muito ruim, tanto é que eu cito lá no episódio, eu quero que eu possa usar o celular na rua, eu falo lá no episódio, eu quero poder usar o celular na rua, isso é terrível, tu não ter o direito de propriedade mínimo, de tu não poder usar o teu celular na rua, no Brasil, e isso ocorre em todos os lugares, lugares ricos, lugares pobres, e a violência caiu, agora nós estamos em 2022, estamos com o menor nível de assassinatos nos últimos 10 anos, a violência tem caído ano a ano, eu vou botar nas show notes a matéria da CNN que fala sobre isso, tem várias explicações para isso, não tem uma causa direta, mas a moral da tropa que se diz, tem muita gente que defende isso, que os policiais estão com mais moral para poder prender, ou que o ladrão está com mais medo de atacar, porque tu não sabe se aquele cara pode estar armado ou não, por causa dos caques, que no Brasil foi com o decreto do Bolsonaro que liberou os caques, as pessoas começaram a poder ter armas, muitas pessoas tiveram armas, foi o recorde, então, sei lá. Eu acho que os caques não foi ele, eu lembro do episódio que a gente gravou com o cara do armas, o César Mello, ele falou que as medidas foram tomadas, inclusive foi pelo Alexandre de Moraes durante a época que ele era ministro da Justiça do Temer, então, que o Bolsonaro na prática não mudou muito, mas a percepção sobre poder ter armas, isso com certeza mudou, né? Exato. identificado com a arma, armamento. Exato, isso é o meu ponto, assim, que eu acho importantíssimo, eu moro nos Estados Unidos, não tenho arma e não pretendo ter, mas o fato da pessoa poder ter armas e o ladrão ter a dúvida se o cara ter arma tem uma arma ou não, isso é fundamental, cara, isso mexe bastante, assim, eu não quero botar isso na conta do Bolsonaro de que o nível de violência do Brasil caiu, ainda continua alto, 40 e poucos mil mortes por ano ainda é uma tragédia, mas está caindo, eram 60 e tantos mil, então, sei lá, se o Brasil está indo para um lado, o lado que eu gostaria que fosse, principalmente de prioridade, era esse, também tinha reforma da Previdência, outras coisas que a gente vai falar aqui no decorrer do episódio, mas a queda do número de mortes é importantíssimo para mim. Perfeito. bom, sobre outro tópico aqui que eu queria citar é a questão do meio ambiente, também outro que a gente podia fazer um episódio só sobre meio ambiente, eu dei uma boa estudada nesse assunto para tentar entender melhor o que aconteceu, resumo da ópera do que eu li, e eu até, eu gosto muito de tentar ver as fontes dos lados contrários ao meu instinto natural, a gente já discutia aqui um, já teve um episódio que a gente falou sobre o que daria para fazer para resolver o Brasil, a gente falou vende a Amazônia, ele tira, a gente resolve o problema da dívida e tal, agora, na prática, eu peguei aqui os dados do PRODIS, que é o sistema e tal de comparativo do desmatamento da Amazônia, deixa eu me abrir. E aí, acabou a Amazônia? Já é um estacionamento? Ainda não é um estacionamento, ainda não é, mas realmente, assim, o desmatamento, a taxa de desmatamento da Amazônia, ela cresceu agora nos últimos anos, voltando ao final, ao mesmo patamar que era no final do governo Lula, então, só que entre o governo Lula e o governo Bolsonaro é um U, ele cai e depois volta a subir. Cai na Dilma e começa a subir no Temer? Começa a subir, é, cai na Dilma, daí depois, exatamente, na verdade, fica mais ou menos parecido entre Dilma e Temer e depois volta a subir. Por que isso? Eu fui ver, realmente, aquilo até a gente citou no episódio que a gente gravou sobre regularização fundiária, foi citado como uma das coisas positivas que o governo incentiva a regularização fundiária, que é tu ficar dono da própria, da sua própria propriedade. bom, um dos componentes para tu conseguir provar que tu é dono daquela terra, especialmente para tu conseguir fazer o equivalente a um uso capião, a tu fazer uma regularização fundiária de área pública, porque tu não pode fazer uso capião de área pública. Então eles têm um outro termo para isso, mas em resumo, o governo Bolsonaro editou umas IPs que permitia a pessoa, através de autodeclaração, se dizer dona daquela terra. E a partir daí, houve sim um aumento dos títulos de propriedade e a questão passou a ser o marco temporal de quando que o cara declarou, a partir de quando que ele tem provas de autodeclaração que ele consegue comprovar que ele fez, que ele estava naquela terra há mais tempo. Em resumo, ao meu ver, o que aconteceu foi acontecer um incentivo econômico para que as pessoas regularizassem essas terras, só que isso, ao mesmo tempo, faz sim um incentivo econômico para que as pessoas avancem sobre terras públicas, mata, para justamente se beneficiar futuramente disso e tomar parte daquilo ali. Então faz sentido botar fogo no negócio, pegar aquela terra para ti, passa-se X anos, tu consegue te declarar como morando naquela terra há vários anos e, portanto, ganha um direito de propriedade. Isso é um incentivo econômico que importa, ao meu ver, para a pessoa pegar a terra para si. Então isso, ao meu ver, explica sim por que teve aumento do desmatamento. Houve um incentivo econômico motivado a partir de uma mudança da visão governamental através do governo Bolsonaro que incentivou isso. A questão é, eu acho que é problemática a Amazônia? É muito problemática, mas eu não sei o que fazer com aquelas pessoas que estão lá na fronteira verde e, tipo, sem renda e vou dizer o que? Ah, tem que dar dinheiro público para elas para elas não desmatarem a Amazônia? Tem que viver catando castanha. tipo, a humanidade avançou botando fogo abaixo, botando fogo nas suas florestas para conseguir se desenvolver e, tipo, é ruim isso, ok, traga uma solução melhor. A solução de que vamos dar dinheiro público para todo mundo preservar a Amazônia é, tipo, ok, mas a Amazônia é gigantesca, como o próprio presidente cita, a Amazônia tem o tamanho da Europa Ocidental, então, quem é que vai financiar tudo isso? Entende? Para manter a Amazônia. Se tem tanto país interessado em manter a Amazônia, tem que dar um jeito de pegar um dinheirinho com eles para a gente conseguir fazer essa política. Mas entende que é um problema. Então, por um lado, o governo fez uma medida que, de forma geral, ao meu ver, é boa, porque justamente o governo federal brasileiro tem muita terra, tem muita coisa e tem um monte de gente sem terra, sem patrimônio, sem nada, que pode se aproveitar dessa, desses campos para produzir riqueza, sobreviver e construir uma civilização. Agora, ao mesmo tempo, realmente é muito ruim se botarem fogo na Amazônia inteira e transformar aquilo tudo em uma plantação de soja. Então, tem vocês, tem solução para isso? Eu não tenho. Então, eu fiquei ambivalente. Agora, de fato, o governo Bolsonaro, ao meu ver, criou um incentivo econômico para que aumentasse o desmatamento e isso representou nos números. Agora, lá na, quando a gente for discutir o plano de governo, a gente discute, eles já têm várias medidas que foram implementadas em 2022, justamente para, digamos, para atacar essa narrativa de que estão botando abaixo de toda a Amazônia. Aí, inclusive, a gente pode ver se é bom ou ruim. Vamos discutir no plano. Exatamente. E, cara, e tem um outro ponto, assim, que está muito na mídia, que tu vai ver o pessoal do Mainstream falando, os pobres, os pobres que estão na rua, os pobres, os pobres. Fala muito do número dos 33 milhões de pobres que estão, que existem no Brasil hoje. Eu vou colocar no nosso show notes um estudo da FGV que mostra esse número da pobreza no Brasil e as pessoas abaixo da linha da pobreza, que é 5,5 dólares por dia, que é 497 reais mensais, disparou durante a pandemia. Disparou absurdamente. Era 52 milhões. Então, eu não sei de onde que vem aqueles 33 milhões lá, mas aqui no número da FGV era 52 milhões em 2020 e salta para 62 milhões em 2021, 10 milhões a mais de pessoas abaixo da linha da pobreza no decorrer da pandemia. É um número assustador, é terrível isso o que aconteceu. E daí entra aquele negócio, isso é culpa do Bolsonaro, essa quantidade de pobres ter aumentado? Eu não faço ideia, aparentemente não, aparentemente as coisas que eu consigo defender aqui é que ele fez essas coisas contra isso daqui, contra o não aumento da pobreza, contra fechamento econômico e manter a economia rodando. Mas, e além disso, fez esses auxílios e essas coisas tudo que começaram a bombar durante o governo dele, principalmente com a pandemia, que hoje o antigo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, está muito maior do que era o Bolsa Família antigamente, no tempo do Lua, no tempo do Temer e Dilma. Então, essa aqui é a conta da pandemia. A gente falou aqui no podcast, então assim, não defendendo o Bolsonaro, mas defendendo a nossa posição, que as medidas contra a pandemia, várias delas, era para gerar pobreza, era para destruir parte da economia e fazer com que essas pessoas que não têm uma rede social para se manter, atacar diretamente o meio de sustentação delas. e foi o que aconteceu. Então, com a ação existe uma reação e ela foi bastante clara que isso aconteceu. Eu não consigo ver um outro motivo para essa pobreza ter aumentado muito. Eu não consigo ver a culpa do Bolsonaro nisso aqui. E eu até com os argumentos da esquerda, eu não achei nenhum que eles dizem. Eles só dizem que isso é culpa do Bolsonaro, mas não conseguem dizer como o Bolsonaro fez. Claro, eles falam daquele negócio de desigualdade que o Bolsonaro está fazendo com que os ricos se dê bem, mas não dizem o como. Eu acho, ao meu ver, que tem uma culpa sim, que é a questão do auxílio. Esse é o problema. Achei que pensava, ao meu ver, através de lógica de primeiros princípios. Então, assim, sem lockdown, vai morrer gente? Isso, independentemente do lockdown. O lockdown não serve para evitar a morte, só para não ser que você tranque o país inteiro, como é o caso da Nova Zelândia, Austrália, países isolados e tal. Com o lockdown, sem as pessoas poderem buscar sua própria fonte de renda, elas, ainda mais a quantidade significativa de pessoas que tem no Brasil, que estão sem, que literalmente trabalham o dia para ganhar a comida do dia. Então, se você faz lockdown, que foi iniciativa dos governadores, muitas vezes, não foi dos governadores e prefeitos, não foi do Bolsonaro. É verdade, não foi do Bolsonaro, perfeito. Dos governadores, então, tu tem lockdown no lado, que tranca as pessoas em casa, impede elas de buscar seu próprio sustento, e daí existe a necessidade de tu dar dinheiro estatal para essas pessoas terem que comer, comprar, ter dinheiro para comprar comida e sobreviver, o que é necessário, só que na prática, esse dinheiro não existe. Então, onde é que veio esse dinheiro? Ele veio da impressora monetária do Banco Central. Eles imprimiram dinheiro e bancaram essa conta através de inflação. A inflação veio depois, essa onda inflacionária, não foi só o Brasil, veio o mundo inteiro, ela veio depois de todos esses estímulos que foram gastos durante os governos durante a pandemia. E aí que está a questão, esse é o problema, que a inflação veio para ficar, porque a inflação... E atinge o pobre. A atinge o pobre. Daí o 600 pila já não importa, quer dizer, é melhor do que zero, mas o 600 pila, ele vai comprar menos comida do que compraria antes de terem injetado dinheiro no negócio, entendeu? Então, é um problema que é a espiral intervencionista. O Estado faz o lockdown, o governador faz o lockdown, daí a pessoa fica sem renda, daí vem o outro ente estatal e dá dinheiro para ela, mas não tem dinheiro para pagar, então eles imprimem e depois vem a inflação, daí a inflação vem, daí tu tem que aumentar os juros para conter a... E daí é um problema depois do outro gerado pelo Estado. Então, ao meu ver, não sei, tipo, se tu está trancando as pessoas em casa e não vai deixá-las ganhar dinheiro por conta própria, não vai dar dinheiro, mas ok, a gente vai morrer de fome, então tem que dar o dinheiro. Isso significa esse problema que não tem solução ainda não. Tu trazer isso de primeiro princípio é muito bom, porque como é que eu vou chegar nessa conclusão de que o culpado é o Bolsonaro ou não por esse monte de hipócrise? Pela ótica que tu trouxe, a culpa que ele tem que foi ter dado o auxílio não é a culpa que os adversários dele estão dizendo que ele tem, entendeu? A culpa que de fato ele tem aqui que foi gerar a inflação com esses auxílios e que pelo jeito serão eternos agora, porque foi incorporado no Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, então a culpa a culpa que de fato ele tem não é a culpa que estão acusando dele de ter, talvez que ele deveria ter dado mais dinheiro ainda, não sei, não consigo entender muito bem, mas eles querem botar a pecha que existe 33 milhões de pobres hoje e a culpa é do Bolsonaro, mas assim, eu acho que aqui ele está fora dessa culpa eleitoreira. Bom, por último temos o orçamento secreto, né, Júlio? A gente pegou aqui as principais coisas que batem no Bolsonaro, né, só para deixar bem claro, e esse do orçamento secreto é um emaranhado de decretos e leis e coisas que foi passado entre o Congresso e o e o Bolsonaro e o Executivo e que sinceramente, pessoal, eu quero que vocês leiam e tentem entender isso também, porque o que que me parece do material que a gente pesquisou aqui? Foi feito essa manobra de se fazer essa distribuição de verbas que não é carimbada, que não são carimbadas, então é verbas que são administradas, delegadas, elas são elas ocorrem, elas são empenhadas pelo pela vontade do relator do orçamento, né, o relator do orçamento ele é ele é um deputado, né, ele é do Congresso, então ele ele delega essas verbas num pote que ninguém vê direito quem é e o negócio é distribuído e vai, entendeu? Ninguém sabe quem tá mandando aquele dinheiro. Há, aparentemente, um lúio por trás aí com o executivo, mas não dá pra tu dizer que há, entendeu? A regra é quem distribui isso é o relator, é o cara, é o deputado, tá? O Bolsonaro diz que vetou isso, né, essa regra, mas daí ele vetou de derrubar um veto e daí depois ele fez de novo numa canetada, é difícil de entender, tanto é que a própria jornalista que é, que diz que o Bolsonaro, que diz que o, que o orçamento secreto é corrupção, ela diz que o negócio é enosado por, por vontade, por necessidade, tem que ser enosado mesmo que tu não consegue entender direito o que ocorre, porém, me parece muito claro que é imoral, muito claro, é uma verba que tá indo, que tu não sabe quem mandou e tu não consegue ver pra onde que foi, entendeu? Assim, ele é secreto porque tu sabe depois pra onde que ele foi, mas ele pode ir pra qualquer lugar, né, tu consegue mapear pra quem é que recebeu aquele dinheiro, onde é que falam dos tratores e tudo mais, só que não há uma estratégia pra onde que vai esse dinheiro, esse dinheiro é discricionário total ali e tu não sabe quem é que mandou, né, tu sabe que tá na caneta do cara que é o relator, provavelmente pode ter conluio com o Planalto, né, mas isso não dá pra a gente dizer aqui porque a gente tá no meio do negócio ocorrendo, foi inventado em 2020 isso, então foi na gestão do Bolsonaro, aparentemente, assim, tudo que foi verificado não tá rompendo nenhuma lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, então, Bolsonaro tá se saindo bem com essa porque legalmente o negócio tá ocorrendo, tá dentro da lei, ocorreu todos os ritos necessários pra que essa despesa ocorresse e pra ser gerada essa nova despesa, mas que o negócio é muito imoral, é assim, o negócio é muito tosco, então, assim, pela, entre, fazendo a análise pelo que a Dilma caiu, né, que foi as pedaladas, a Dilma fez algo que não estava previsto na lei, que foi as pedaladas e ela caiu, o Bolsonaro com isso aí aparentemente ele não vai cair, porque aparentemente pelo que eu vi até então, tá tudo dentro da lei, TCU e tudo mais, não tem nada que ocorra fora das quatro linhas, né, que tá tendo o dedo no olho e o juiz não tá vendo onde tá. É, que na prática esses, a Dilma fez os pedalados, a FHC também tinha feito, né, só que numa taxa bem menor do que, num valor bem menor do que o Lula fez, o impeachment, a Dilma fez, o impeachment... Se a Dilma tivesse feito, desculpa, eu não perco, mas ali nessa reportagem que eu vou colocar nas nossas show notes, dessa jornalista da Folha, ela explica numa sequência de tweets, uma thread ali, mas ela diz que foi uma lei que foi em conluio ali, foi junto com o Congresso e a lei existe, então a lei, ocorreu todo o rito de gerar essa lei. A Dilma, naquela época, como ela era toda briguenta com o Congresso, ela não fez essa manobrinha. Se ela tivesse feito uma lei de que, sei lá, o Estado pudesse, a União pudesse emprestar, pudesse ficar devendo para a Caixa Econômica e os outros bancos durante um período, ela estava dentro da lei, ela estava dentro da regra, ela não fez isso, ela fez o negócio que não estava previsto na lei. Então, o Bolsonaro conseguiu articular, essa aproximação dele com o Centrão é muito cara disso, entendeu? mas além da lei. Não, o que eu ia falar só é que o impeachment é um julgamento político, ele acontece especialmente quando o presidente perde completa a sustentação do Congresso e daí a maneira de retirar o cara é fazer o impeachment. Mas, na prática, na minha mil divisão, todos eles sempre têm alguma coisa que tu pode imputar ao crime. Exatamente. Porque é, o governo federal é obsceno por natureza, a natureza dele é obscena. Tem uns que abusam mais, uns que abusam menos e realmente o Bolsonaro teve um reposicionamento durante o governo para ficar mais próximo do Centrão e garantir a governabilidade e não cair via impeachment. Não, o Bolsonaro é político, vai lá, vai lá. Não, e o que é o Centrão? É a divisão de dinheiro, nosso dinheiro, entre os compadres lá em Brasília. Isso é o Centrão brasileiro. É o Estado, né? É o Estado, do Estado. Exatamente. Ele é a representação do Estado brasileiro. E o Bolsonaro se aproximou muito bem dele, coisa que a Dilma não conseguiu fazer. E, de fato, o que o Fux falou faz total sentido porque sempre tu consegue botar uma na reta. Óbvio que ele não vai ter tudo limpo, entendeu? Os caras devem ter dossiê, Ciro Nogueira, os caras devem ter dossiê contra o Bolsonaro para deixar ele comendo na mão ali. Mas, como ele joga no jogo dos caras, ele não é derrubado. E tem mais uma coisa sobre o Centrão, que é bem importante deixar gravado nesse episódio. Bolsonaro se dizia claramente contra o Centrão. Claramente. Não é assim, não é, ah, interpretei errado. Não. Claramente contra o Centrão antes de ser eleito. Passou pandemia, começou a gestão dele passou pandemia, a coisa começou a ficar feia para o lado dele durante a pandemia, Moro saiu do governo, daí, cara, para se sustentar, ele precisou se abraçar no Centrão, não tem? Ele fez o jogo da política e isso é o Estado. Isso, vocês esperam algo diferente disso do Estado, não vão ter. É isso aí, não esperem nenhum presidente que vai governar sem ter o Centrão. Não tem como governar sem ter o Centrão. Até porque o governo é o Estado e o Estado é o Centrão. É, exato. Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para obtenção de legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, arroba emigrar.me ou no site taparamão invisível.com.br barra emigrarme para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Bom, dentro das coisas boas do governo Bolsonaro, a gente pode tratar aqui especialmente ao longo da análise do plano de governo dele, porque vai certamente ser pauta. Porque ele se vende bastante, né? Se vende bem, se vende bem melhor do que o Lula. Lá no episódio do Lula eu falei que aquele plano de governo, o programa de governo do Lula, era terrível, mal formatado, horrível de ver. o do Bolsonaro aqui, pessoal, assim, ó, peça de marketing, bonitaço, 40 e tantas páginas, gravuras, foto do Bolsonaro, foto de gente feliz, foto de mulheres negras felizes, sabe? O cara, assim, ó, marqueteiro, marqueteiro, dividido em bullets, negócio bom de ler, sabe? E gigante, né? É gigante, 43 páginas, né? 48 páginas, assim. Negócio gigante de ler, mais fácil de ler, bem distribuído, com o sumário, que eu reclamei lá o do Lula, que não tinha nem sumário, tem um sumáriozinho para se organizar, sabe como é que vai vir informada as coisas, porque o cara precisa se vender, O cara, não tem o pessoal do G1 lá, não vai trabalhar para ele, então, ele vai ter que se vender, né? É, e eu selecionei aqui vários trechos do plano de governo para discutir, né? Mas vamos na ordem, né? Vamos na ordem, vamos seguir. Uma das coisas que eu gostei, o comparativo que eles fizeram aqui, abre aspas, os dados comprovam que entre 2013 e 2016, ou seja, o período do governo PT, né, Lula e Dilma, a pobreza no mundo caiu 53,5%, que é aquele dado que o Júlio trouxe muito bem no episódio do Lula lá. Mas no Brasil, aumentou 11%. Pode-se afirmar que, em comparação com o mundo, o modelo de gestão... Eu trouxe o gráfico do PIB, né? Aqui ele fala de pobreza, especificamente. Ah, é verdade. Pode-se afirmar que, em comparação com o mundo, o modelo de gestão adotado no Brasil, nesse período, impediu 30,6 milhões de brasileiros de sair da linha de pobreza. Eles estão justamente tentando mostrar que o Brasil ficou aquém do resto do mundo durante o mandato do PT. Agora, essa aqui, essa próxima parte aqui, é exatamente o que eles frisam ao longo de todo o documento. Que o modelo de desenvolvimento adotado pelo governo Bolsonaro, liberalista, eu não entendo essa palavra, eu não sei porque eles usam ela, é tipo, eu vejo esquerdista usando essa palavra, liberalista, né? Mas não conheço a definição dela. Imagino que seja entendendo a liberal. Liberalista que investe em políticas públicas que combatem a pobreza e reduzem a desigualdade através da geração de emprego e renda. E a questão aqui que eu poderia, digamos, resumir o plano de governo do Bolsonaro, que é a proposta dele, é exatamente isso. É. A gente, por um lado, incentiva a economia privada de crescer e de fomentar e de criar riqueza. E, por outro lado, a gente tenta atacar a desigualdade e fazer todas essas coisas bonitinhas que o Estado sempre se propõe a fazer através de políticas públicas para ajudar as pessoas mais pobres que não estão conseguindo sair da miséria por conta própria. Então, isso é a tese toda deles. Na prática, vai lá, gente, que é a questão. Não, só antes de mergulhar, a gente já está na página 3 aqui, porque tem a capa, o negócio é bem feito, tem a capa, tem sumário, a gente está na página 3 onde ele bota um overview, né? Mas antes de entrar no negócio, eu só queria falar uns Ctrl F que eu dei aqui, uns procurar no documento. Toca a ficha. Que é interessantíssimo, ele não cita as palavras Lula, PT, socialismo e esquerda. Ele não, o ranço da esquerda e tudo mais que está em todos os discursos do Bolsonaro não está nesse documento aqui. A única coisa que ele se refere ao PT é nesse trecho que o Fugues acabou de falar, que é o governo de 2013 a 2016, que é o governo antes dele, né? E governos anteriores, ele cita num momento ali, sabe? Mas assim, nada de botar um antagonismo com o PT. Ele não cita a palavra aborto, embora seja algo muito importante na defesa dele, né? No plano de governo do Bolsonaro, no plano de governo, no posicionamento de valores dele, né? Mas ele cita cuidado da vida desde a concepção. Então ele bota bastante o posicionamento dele aqui em relação ao aborto. E uma coisa assim que eu procurei no do Lula e procurei no dele aqui também, que é a palavra liberdade, né? O Bolsonaro cita a palavra liberdade no documento dele 55 vezes. O cara, ele, tanto é que está dentro do slogan dele, assim, né? Pátria, família, liberdade. Eu não sei, pátria, Deus, família, liberdade. Ele botou cinco palavras, eram três, lá os caras dos milicos de 64, eram três, agora ele tem cinco, ele tem mais duas aqui. Ele tem liberdade, né? Então, ele cita muito a palavra liberdade, não tem como... E em alguns momentos muito bem citada, assim. Eu gosto de alguns momentos que está citado aqui. Isso aqui é um documento feito para agradar pessoas, né? Mas eu gosto da forma como ele se posiciona algumas vezes sobre a palavra liberdade. É, eu até tenho um trecho que eu quero depois falar sobre essa questão da liberdade dele, mas voltando ao documento aqui, um dos documentos, uma das fontes que ele cita que eu achei abismal, assim, que ele cita sobre desigualdade na página, justamente, página 3, ele cita o relatório da Oxfam. A Oxfam é aquele que todo ano larga aquele dado, tipo, dado tirado daquele lugar sobre a desigualdade do 1% e tal. Então, os dados feitos é muito, muito, muito trash, muito chinelo à qualidade do trabalho publicado pelo Oxfam. E eu vou colocar nas show notes uma das críticas sobre o trabalho deles, mas é bizarro ver um governo de direita ficar citando essa organização esquerdista sobre desigualdade. Mas, assim, está a favor dele, né? A Oxfam diz que no período ali a pobreza no mundo aumentou 40% e no Brasil a pobreza aumentou 13,9%. Então, está a favor dele, né? Então, ele, assim, se defende bem nesse início aqui, se defende muito bem sobre a parte da pobreza, traz muitos números, muitos dados e que mostra que o Brasil não foi essa coisa toda de desespero que citam que que citam que o Brasil foi durante o governo Bolsonaro. Tem uma coisa que o Fux citou que é interessante só para fazer o vínculo. Lá no episódio do Lula, eu cito aquele, eu trago o gráfico do PIB do Brasil que perde em relação ao PIB do mundo durante o governo PT, principalmente no governo Dilma, mas que durante o governo Lula não mudou, ele só cresceu conforme o mundo cresceu e durante o governo Dilma sim perde perde força, então fica abaixo do PIB do mundo e durante o Bolsonaro segue caindo, tá pessoal? Então assim, o Bolsonaro, se ocorreu um problema no passado, o Bolsonaro ainda não corrigiu. O PIB per capita do Brasil cresce, mas o PIB per capita do mundo cresce mais rápido que o PIB do Brasil. Porém, os dados prévios de PIB de 2022, provavelmente, agora, o PIB do Brasil vai crescer mais do que o mundo no PIB per capita de 2022. Provavelmente sim, porque o PIB do Brasil está sendo revisado sempre para cima, então aparentemente o PIB per capita vai ser acima primeira vez desde 2011. Então assim, é um fato que caso o PIB do Brasil cresça esse ano é um fato histórico, depois de 10 anos, 11 anos, o PIB per capita voltar a crescer em relação ao mundo. É isso aí. E aqui no material deles tem um outro trecho que eu separei na página 4. O modelo de gestão do governo Bolsonaro investe a riqueza do Brasil na geração de empregos para que a vida das pessoas melhore e vivendo melhor elas consomem mais, aquecendo a economia, com isso a arrecadação aumenta, permitindo ao Brasil investir mais recursos em ações na saúde, educação, segurança, obras e projetos sociais. É um ciclo virtuoso que está conduzindo o Brasil no rumo do desenvolvimento econômico sustentável. Lembra que você estava pegando lá? Ah, o do Lula, ele cita bastante. Mas isso aqui, ao meu ver, resume o porquê, Júlio, que não tem comparação à ideia de você votar 13 ou votar 22 no segundo turno das eleições brasileiras. Por todas as coisas ruins que eu acho que o Bolsonaro fez e realmente a minha percepção totalmente individual é que ele é a pior parte, talvez, do seu governo, ele falando em público, ele agindo, as coisas que ele fala são horríveis, mas, na prática, o modelo de Estado defendido pelo governo Bolsonaro é 10 vezes mais liberal que o do Lula. É 100 vezes mais que o do Lula e do PT. É bizarro, assim, é bizarro o quão distante são os dois. Exatamente. É, tipo, a gente sabe que na prática a realidade é o governo vai continuar arrecadando 40% da economia, vai continuar torrando um monte de dinheiro em projeto inútil, tem um monte aqui que o governo, a proposta de governo do Bolsonaro vem além de criar e adicionar. Agora, é inegável de que são duas visões completamente diferentes, pelo menos nas propostas, em relação ao Brasil. e realmente a ideia do PT e da esquerda sobre como é que uma economia se desenvolve, na nossa visão, né, Júlia? Posso já falar em nome de nós dois aqui que não é o que funciona, não funciona. Estado indutor do crescimento e blá, 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 que está tudo lá no governo, na análise que chegou do governo Lula, do plano de governo do Lula, é totalmente contrário à ideia justamente de que é a iniciativa privada que gera riqueza. e isso é fundamental, meu ver, porque na prática, na realidade, e não nesses planos de governo fictícios deles, quem gera riqueza é a iniciativa privada, não é o Estado, não é o Estado que tem que ser dono de empresa, não é o Estado que tem que tocar a economia, então isso, o plano de governo Bolsonaro frisa bastante e eu acho que a gente pode citar aqui que tem inúmeras coisas que o governo Bolsonaro fez que foram muito positivas, muito positivas, para a economia, para a geração de riqueza. Vendeu um monte de subsidiárias, ah, não vendeu as estatais grandes, não vendeu a Petrobras, beleza, eu concordo, devia ter vendido tudo, mas na real política brasileira, não é assim, vou vender a Petrobras. O plano de governo do Lula quer criar estatais, o plano de governo do Lula quer criar estatais, o Bolsonaro se desfecho de subsidiárias, a comparação entre esses dois cenários é bizarro, é bizarro, é muito distante. É que as pessoas comparam o governo com aquilo que elas gostariam que fossem. Exato. Então tipo, no mundo ideal do Paulo, o governo federal do Bolsonaro deveria ter sido o último, ele deveria ter fechado Brasília. Agora, não é assim, né pessoal, a maior parte de pessoas não quer que feche Brasília, então tu não tem voto para fazer isso, não tem voto para fazer uma nova constituição, não tem voto para fazer tudo isso. E aqui, essa é a questão, ao meu ver, principal que dá para se criticar do Bolsonaro, que as coisas boas que foram feitas pelo governo Bolsonaro foram feitas, a maior parte delas, por iniciativa de quem estava abaixo dele. Exato. O Ministério do Guedes fez uma diferença enorme, lei da liberdade econômica, reforma da Previdência, marco do saneamento básico, que tudo isso teve, inclusive, trabalho de quem critica o Livres. A gente pode ir passando, né? A gente pode ir passando. O governo Bolsonaro, ao meu ver, é melhor do que, muito melhor do que é o Bolsonaro. Então, mas essa visão que o Bolsonaro, de uma maneira ou outra, acaba defendendo, aceitando, permitindo espaço para um ministro mais liberal que nem o Guedes versus o histórico brasileiro, isso é mérito do Bolsonaro. Ele deu espaço para um cara tocar um pouco mais liberal, de forma mais liberal, a economia. Não é o que eu gostaria. Não é. mas a realidade não é o que a gente gostaria. A realidade é o que é possível. Exatamente. E daí, aqui nessa página 4, só para arrematar, tem um gráfico aqui, explicando essa lógica que o Fuchs acabou de ler. Eu não entendi esse gráfico e eu adoro gráfico. Para mim, não sei lá, parece quase que a mesma coisa. Mas é bacana, porque ele bota ali, no meio de uma lógica da pobreza, aparece a corrupção e na lógica dele não aparece a corrupção. Mas está, mas assim, ele se esforçou para fazer isso aqui. Mas para mim, não faz sentido nenhum esse gráfico. Ele não fez nada disso aqui, né? Óbvio que não. Ele viu esse documento aqui em cinco minutos, foi muito. É, exato. Duvido, tem até a olhada, até porque, ao meu ver, esse documento aqui tem muito mais coisinha social-democrata do que o do primeiro governo dele. E a gente vai citar aí nos próximos. Boa. Bom, uma das coisas que eu... Aqui nessa página 5, ele falou, essa bandeira do Brasil não está verde-amarela, está preta e branca. Daí talvez ele me reclamou disso. Várias vezes é citado o conflito entre a Ucrânia e a Federação da Rússia, né? Federação da Rússia. Guerra. Não fala guerra da Rússia. É, ok. Mas... É uma federação da Rússia sempre. Sempre federação da Rússia. E a... Só que é engraçado porque depois... Tem uma... Não, não. Pula. Vou chegar lá na hora. Tem uma parte que ele fala da inflação e ele cita a inflação e a culpa da guerra Ucrânia e Rússia. E, né? Não é nada a ver com o dinheiro todo que eles colocaram. A economia não tem nada a ver. Mas vamos lá. Nossa, nossa... Mas ele está jogando o jogo, né? Um esquerdista não vai poder refutar isso dele, né? Um esquerdista não vai poder dizer que a inflação é culpa dele de ter jogado dinheiro na economia. Porque o esquerdista não acredita nisso. Então, ele está jogando o jogo que está na mesa. Nossa nação... Abre aspas. Nossa nação, por meio do governo Bolsonaro, tem essa capacidade por intermédio de acordos bilaterais e multilaterais. Os exemplos são muitos, como a OCDE e o EFTA, o European Free Trade Agreement Area. O EFTA é uma promessa até agora. Não está sinalizado que vamos entrar, mas não está confirmado ainda. E o acordo Mercosul e Brasil foi anunciado, mas até agora, até onde eu vi, não andou nada. E ser sócio da Europa num momento desse não está valendo muito, né? A Europa está indo para baixo. Se a gente conseguisse vender gás para a Europa, daí a gente ia dar bem. Mas fora isso, não tem o que vender para a Europa porque isso não tem dinheiro. Mas isso é um negócio bacana, que eu sinalizei aqui na página 6, de que essa entrada em organismos internacionais, colocar o Brasil dentro de padrões internacionais para poder se abrir, né? Porque o Brasil... Um dos problemas do Brasil é que o Brasil é fechado, né? Então, se colocar o Brasil dentro de padrões internacionais para poder negociar com grandes nações e ter um comércio pujante, eu acho que isso é uma boa mira, uma boa meta para o Brasil entrar nisso, entendeu? Tem que cumprir todo o checklist que deve ser leonino demais cumprir o checklist para você entrar nessas regras deles, mas eu acho que é uma boa meta. Isso é bizarro, isso é outra coisa. Esse mundo social-democrata que a gente vive, ele é, tipo, não tem mais a opção de tu não fazer parte desses acordos. A gente pode, o país, né, fazer acordos bilaterais, mas na prática, tipo, não tem a liberdade do indivíduo querer exportar e importar sem ter algum tipo de regulamentação estatal, entendeu? Então, tem os autores lá no Mises Institute que citam esses acordos bilaterais ou de comércio que são absurdos e blá, 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 porque isso é comércio regulado e eu super concordo. Mas na prática, se tu não faz isso, tu fica desconectado do resto, porque o resto do mundo trabalha dessa maneira, porque os estados regulam o comércio internacionalmente a contragosto de nós liberais, mas é o que é, tá ligado? É, a regra é pra se entrar no primeiro mundo, né? Tipo, na OACDE, o Chile é o mais próximo da OACDE, né, da América Latina. Eu não sei se ele é membro final já ou ele tá num degrau bem avançado dentro da OACDE. Mas isso muda completamente a economia de um país, aí torna ele aberto. O Brasil não tem comércio com o mundo, né? Então, tu precisa achar soluções pra que o Brasil tenha mais comércio com o mundo. Não vai ser um ANCAP aqui que vai conseguir botar um barco pra fazer o Brasil fazer comércio. Vai ter que fazer acordos com a OACDE, né? E é o maior PIB conglomerado do mundo do OACDE. É, pega a Europa e os Estados Unidos juntos, né? Então, vale a pena tu entrar nisso, né? É isso aí. Bom, seguindo, eles têm aqui a questão do desenvolvimento sustentável, citado aqui na página 7, Júlio, né? Nos vértices da preservação do meio ambiente, com desenvolvimento econômico e inclusão social. Ou seja, eles sentiram o BAC do problema aí de quanto a mídia esquerda batem neles que eles não cuidaram da Amazônia. Então, tem várias coisas aqui que citam a Amazônia ao longo desse documento. Eu não sei se tu... Eu tenho uma coisa no final dessa página. Não, tem. Tem uma parte ali no fim do documento que é só a Amazônia, é só o meio ambiente. Só que nem o do Lula, né? O Lula também, lá no final, lá era... No final, não, mas tipo nos 80% do documento, assim, é um monte de coisa de meio ambiente. Mas tem coisas interessantes aqui nessa página, a 7, que ele cita as reformas estruturantes e ele cita quais são essas reformas, né? Que é tributos, trabalho e desburocratização, que eu vejo que são coisas que precisam fazer isso, né? O Brasil precisa passar por essas reformas. Eu não sei se ele vai se empenhar, porque nos primeiros quatro anos ele não se empenhou. Então, ele não se empenhou, né? Se o governo dele vai se empenhar, ok, mas ele não se empenhou. E também, aqui ele cita o tal do lema, né? Que ele cita bastante, Deus, Pátria e Família, vida e liberdade. A inicial era Deus, Pátria e Família, ele bota vida e liberdade junto aqui. Por isso que tem tanta liberdade escrito durante esse documento. E também, ele bota aqui o caminho da prosperidade, né? Que é o nome do... Que é o nome desse documento, que é uma reedição do documento de 2018. O documento de 2018 se chamava Caminho da Prosperidade e esse documento se chama Caminho da Prosperidade Construindo uma Grande Nação. E, assim, para um defensor das ideias da liberdade, esse nome é muito bom. Eu curto esse nome, assim. Caminho da Prosperidade tem muita ligação com o Hayek, né? É, exato. Mas, no final dessa página 7 aqui, ele diz, afinal, é para isso que se elege um governo. Propiciar liberdade e bem-estar, garantindo a democracia e a dignidade para uma vida justa e com propósito a cada cidadão brasileiro. É a típica carta de boas intenções. O Estado não é isso aqui. O Estado não é, não existe para... Tá bom. Aqui eu sou ancap, né? Mas é tipo, o Estado não existe, ao meu ver, para propiciar liberdade e bem-estar. O Estado existe para justamente retirar recursos da sociedade privada e distribuir para quem está conectado no Estado. Então, não é para propiciar liberdade e bem-estar. Não é... Cada vez que o Estado se adona de alguma coisa e diz, eu vou fazer isso, ele, muitas vezes, ele inibe o setor privado de fazer, porque ele, muitas vezes, é monopolista naquilo, ou ele infla os custos daquilo que o Estado está entrando. Entrou na saúde, não tinha Estado na saúde. Ele entrou na saúde, ele vai começar a comprar em escalas absurdas, ele vai aumentar o custo dos médicos, os remédios, ele vai gerenciar a quantidade de hospitais que vai ter, ele vai atacar oferta e demanda de variadas maneiras. Isso, não governo Bolsonaro, eu digo qualquer governo. E isso, na prática, deteriora os sinais de mercado, os preços, a organização espontânea que acontece, que é a ordem espontânea, que é o que rege as nossas vidas. Ninguém acorda e manda vocês levantarem da cama e dizer vai fazer isso ou o que. A vida impele vocês a fazer isso, impele a mim e o Júlio também, porque tu tem que sustentar a tua vida, tem que dar um jeito. Então, o Estado, sempre que ele diz vou fazer tal coisa, ele está, na prática, entrando naquele setor e está começando a inibir as atividades, ou mudar, digamos, o natural daquele setor. Então, isso, quando o Estado diz vai fazer coisas, vida justa e com propósito. Pô, o governo brasileiro vai dar propósito para cada brasileiro? Caralho, velho! Que doideira, tá ligado? Tem gente que passa a vida inteira buscando seu propósito, é vir o governo Bolsonaro e dá. Isso é a minha, talvez a minha principal discordância com o pessoal, os conservadores e tal. Essa visão de Brasil indissolúvel, grande, que não tem, que é tipo, é Deus, pátria, família, e é tipo, a pátria, vamos preservar a pátria a qualquer custo. Por quê? Por que o Brasil tem que ser desse tamanho? Por que não pode ser as subunidades federativas com mais autonomia ou dependendo independentes? Por que a gente tem que ter Brasília? Isso é a grande pergunta, tipo, essa obsessão de ter o país do tamanho que ele é, por que ele tem que ser, por que ele tem que ter o Rio Grande do Sul dentro desse país? Por que ele tem que ter o Acre, São Paulo, seja qual for o estado, se os caras quiserem ir embora, deixem ir embora. A ideia de uma nação indissolúvel é justamente, vamos amarrar todo mundo dentro dessa jurisdição e daí a cada quatro anos a gente briga num concurso de popularidade para ver quem é que toma as rédeas e condena metade que não votou nele a sofrer as consequências. Tipo, isso aí completamente estapafúrdio, tá ligado? Sim. Você discorda, Júlio? Não, concordo 100%. E aquele discurso que tinha no do Lula lá, no programa de governo dele, que citava, que ele joga para todas as classes, ele pega os artistas de um lado, ele pega os funcionários públicos dos setores específicos por cada ponto, o do Bolsonaro não tem isso, mas ele pega esse cidadão que não está em nenhuma dessas classes, ele pega esse cidadão médio assim, que precisa desse discurso da pátria, do Deus, sabe? Ele precisa disso. Então, o Bolsonaro joga para esse cara, tem que pensar para que serve esse documento aqui, né? Esse documento serve para ele conseguir votos, né? Então, ele está buscando votos que nem o do Lula, serve para o Lula conseguir votos e ele joga para os caras e o Bolsonaro está jogando para os caras dele. Ele não joga para as classes de trabalhadores como a esquerda faz, como o do Ciro lá fez e o do Lula, mas ele joga para esse povo que precisa desse propósito, dessa nação grande, dessa coisa, como eu chamei o Lula de fascista lá no documento dele, porque de fato era, era o Estado provedor de tudo, o Bolsonaro que não é o Estado provedor de tudo, mas tem o negócio da nação forte, tem o negócio da nação forte que é o, que é, então ele não é fascista pelo lado do, do Estado, não é o indutor de tudo, vários momentos aqui ele fala que a iniciativa privada é a indutora das coisas, de algumas coisas, mas ele cita que a nação tem que ser forte, tem que ser robusta, é Deus, pátria, família, vida e liberdade, essas coisas tudo, que para mim está fora da nação, é de antes da nação, essas coisas existem apesar do Brasil, não por causa do Brasil. Isso aí, e a liberdade aqui que é citada como o Júlio comentou ao longo do plano de governo inúmeras vezes, tem aqui, abre aspas, liberdade é um conceito caro a todos que acreditam na família, na democracia, na liberdade econômica, no direito à propriedade, direito à vida, bom, olha só, liberdade econômica, é sempre, muitas vezes aqui, não sempre, mas muitas vezes nesse documento vem liberdade econômica, e não liberdade, e essa é a questão, assim, tipo, o governo Bolsonaro, o governo, obviamente, mais tendendo para o conservadorismo, do que para o liberalismo, ele tem uma preocupação com a liberdade econômica, só que é ridículo tu falar que tu defende a liberdade e só defende a liberdade econômica, tipo, por que tu acredita que liberdade é importante, mas só é econômica? Ou tu defende liberdade ou tu não defende liberdade, então, tipo, mas Paulo, pode ser, liberdade econômica só é melhor do que nenhuma, concordo, mas é tipo, é uma defesa não completa da liberdade, é uma defesa metade de liberdade, e isso é típico de conservadores, inclusive, especialmente pessoal que adora usar o Estado para moldar moral e coisa assim, que é, não vamos falar das liberdades individuais. Agora, do outro lado, né, Júlio, eu estou, eu não vi até agora nenhum campo de concentração contra homossexuais, né, e contra pessoas LGBTQ, negros, tudo, tudo que era anunciado que ia acontecer antes da eleição do Bolsonaro em 2018, o Bolsonaro, inclusive, mérito dele, do governo dele, ao meu ver, não propôs uma lei para retirar o direito ao casamento gay, que é uma coisa que eu pessoalmente me preocupo, né, que é o direito de eu casar com quem eu quiser, e isso era, tipo, isso é uma coisa assim que não é previsto, que é, tipo, eu esperava até que viesse alguma coisa nesse sentido, e na prática não veio, o governo Bolsonaro não fez nada a respeito disso, muito bom, mérito para eles, mérito da não ter, não ter feito nada, então, isso é interessante dizer, então, que eles não estão defendendo teoricamente a liberdade plena aqui, mas na prática ações contrárias não tiveram, com exceção, o governo Bolsonaro, por exemplo, incentivou o contínuo ataque das guerras drogas, que gera um monte de morte e miséria nesse país, e se orgulha disso, se orgulha de terem aprendido quilos de cocaína, quilos de maconha, e na prática, se tu está aprendendo mais, é geralmente porque tem mais em circulação, ou digamos, aumentou um pouquinho a taxa de apreensão, isso não quer dizer que desapareceu do mercado, e o consumo de drogas é uma lei de mercado, oferta e demanda, o Estado não consegue coibir o consumo de drogas nem dentro de prisões, vai coibir dentro de um território de tamanho continental, e isso é um exemplo de liberdade não atendida aqui pelo governo Bolsonaro, que é liberdade individual das pessoas consumirem o que elas quiserem e arcar com as consequências, então, isso é só um exemplo para demonstrar a diferença entre o conservadorismo para um modelo liberal de verdade. Exato, e o, fora do, esse ponto da droga é importantíssimo, porque isso ele não abre mão, e isso ele está completamente errado, ele não consegue comprovar de que ele vai ganhar essa guerra, os Estados Unidos que é a maior potência militar, policial, não consegue ganhar essa guerra, porque o Brasil com essa fronteira completamente aberta, os Estados Unidos com a fronteira fechada não consegue fazer isso, o Brasil com essa fronteirona aí nunca vai ganhar, vai ser um desperdício de dinheiro absurdo, tá? E de vidas, e de vidas, absurda em torno disso, mas, sobre o ponto que tu falou antes da divulgação de que o Bolsonaro ia instaurar um regime nazista no Brasil, e campos de concentração, e tudo mais, aumenta, dá muita força pra ele, pra ele fazer coisas desbaratadas, porque os caras que estão falando isso, cara, é evidente, lá, quando a gente tava lá atrás, lá no nosso episódio 2, a gente falava que isso não fazia sentido, isso é uma coisa que tá na frente, tá no parabrisa, tu não consegue fugir disso, é óbvio que ele não ia fazer isso, era uma coisa óbvia, mas ele tava, pessoas da grande mídia dizendo que ele ia fazer um golpe, que ele ia fazer um negócio absurdo, ele não fez, pessoal, e ele poderia ter feito isso durante a pandemia, ele teve muita força durante a pandemia pra fazer isso, tava as pessoas pedindo pra que coisas ocorressem de forma bastante forte durante a pandemia, imagina, um cara, um ditador, tudo que queria era ter aquele poder que as pessoas estavam pedindo durante a pandemia, e ele não fez nada, ele poderia ter feito, então, eu acho que perde os adversários dele, perdem os críticos dele, com essas coisas que fazem, de não conseguir enxergar, isso, cara, é só enxergar a realidade, o cara não vai fazer isso, o cara não, não tem, não tá nem perto de fazer isso, então, parem de falar isso dele, mostrem os reais problemas dele, que ele de fato tem, que é, por exemplo, um dos principais desse, da guerra às drogas, que você citou. É interessante, eu não diria que é zero a chance do Bolsonaro dar um golpe, que eu não vou botar minha mão no fogo pelo Bolsonaro, não boto quase ninguém, então, tipo, eu não diria que é zero a chance, mas a ideia de que ele é um golpista que ameaça a democracia e blá 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 blá, não se comprovou durante os quatro anos de governo dele, né, ainda mais, isso volta àquilo que eu estava falando do genocídio, as críticas histriônicas que fizeram contra o Bolsonaro ao longo do, desde antes de ele ser eleito, só, e daí a realidade não sendo o que as críticas histriônicas dizem que é, tipo, fica claro que existe um problema das pessoas que estão criticando ele imaginando muito mais do que é de fato, e isso mostra que esses críticos estão perdidos, tipo, eles realmente não estão ancorados na realidade, eles acreditam na narrativa da cabeça deles e a partir daí eles informam a narrativa para o público. É, só não é zero, assim, eu também não, talvez eu falei errado, não é que seja zero a possibilidade dele dar um golpe, a possibilidade de existir um golpe no Brasil existe desde que o Brasil existe, só que a possibilidade do Bolsonaro dar um golpe é, pra mim, é quase a mesma que o Lula pode dar um golpe, o Lula também pode dar um golpe, o Bolsonaro também pode dar, ambos podem dar um golpe, ambos correm no limiar da democracia, ambos querem tirar a democracia para chegar no poder, a gente falou no episódio, dois episódios atrás, que o que o Lula fez de comprar todo o Congresso não é acabar com a democracia, o Fux falou muito bem, entendeu? Então, a possibilidade do Bolsonaro, se tu quer sinalizar, ok, Bolsonaro pode dar um golpe, ok, sinaliza também que o Lula também pode dar um golpe, ele tem inclinações claras pro golpe, que nem o Bolsonaro tem, ele tem inclinações pra esses caras, tipo, ele falou do Ustra lá, essas coisas, ele tem inclinações, o Lula também tem, então assim, não dá pra passar pano pra um lado, entendeu? É, é isso aí, e é isso, essa é a natureza do Estado, especialmente numa República das Bananas, que as nossas instituições são mais fracas, é utilizar dinheiro público pra subverter as instituições e se aproveitar disso, o Bolsonaro faz isso, o Bolsonaro de secreto é um exemplo desse tipo de atividade, mas isso é a natureza do Estado, não tô aqui dizendo que o Bolsonaro não tem culpa, ele tem, mas eu acho que essa é interessante, porque o Brasil não sofreu com o golpe do PT, um golpe oficial, é porque o Exército não foi infiltrado pelo PT, e no final das contas quem determina se vai ter golpe ou não é o Exército, ele que tem os tanques, então, vamos para o próximo. No final ali, no final ali tem uma frase emblemática que eles botaram em negrito, tem tudo isso, tem toda uma produção, eles botam em negrito algumas frases, não se negocia liberdade nem a vida, é uma frase que para mim é bonita, então, de fato, não se negocia ambas, essas duas palavrinhas. Eles segmentam ali as liberdades, eles vão dividindo as liberdades, tu quer falar sobre alguma delas, Fux? Não, pode citar aí. Primeiro, sobre a liberdade econômica, eles falam sobre a desestatização, que é uma palavra muito importante para nós liberais, tirar o Estado das atuações econômicas, são um contratabelamento de preços e a correção da tabela do IR, que é uma bronca que tem no Brasil, que não sei se vocês entendem muito bem disso, mas a tabela do IR, ela não é corrigida há muitos anos, não sei quantos anos, mas há muitos anos. E o que faz? Faz com que cada vez pessoas mais pobres, pessoas com menores rendas, entram para a parte que tributa no imposto de renda. Então, a partir desse ano, se eu não me engano, pessoas com menos de dois salários mínimos já vão começar a tributar o IR, se não é menos ou é em torno disso. Mas então, a cada ano que passa, por não corrigir essa tabela de isenção, todas as tabelas, mas aí corrigem também a tabela de isenção, as pessoas cada vez com menos renda vão tributando o IR. Isso é bizarro, o Estado gera inflação, faz com que o salário das pessoas percam valor, e daí, como a tabela deles não é corrigida, a tabela do Estado, a tabela que calcula o IR, façam com que cada vez mais pobres andam valendo o IR. Isso é terrível, isso é muito ruim, o Bolsonaro não fez isso nesses quatro anos e ele bota aqui como uma promessa que vai fazer nos próximos quatro. É pouco provável que ele mexa nisso sem ter uma grande reforma tributária, porque isso aqui vai mexer um monte na receita do Estado. Exatamente. Exatamente. E eles têm aqui um trecho que eles citam dentro da liberdade econômica, que é a redução e simplificação de impostos, teve justamente diminuição de normas e um monte de coisa que a Receita Federal emitia, então houve um esforço muito grande justamente de diminuição do achaque estatal, que não é nem sobre o custo, é sobre a forma, o quanto ele, quantas vezes eles emitem aquelas ordens normativas lá que regula como é que o Estado vai achacar a população, houve uma melhora disso. Eu acho que tiveram algumas outras coisas que seria legal de citar aqui, uma delas, Júlio, é o gov.br, lá o sistema que o governo Bolsonaro implementou. Eu, se eu não me engano, teve mérito aí, certamente foi da equipe econômica, mas eu acho que foi o projeto liderado pelo Paulo Ebel, que foi convidado aqui de um episódio nosso. E na prática isso fez o quê? Que a gente diminui a quantidade de papéis necessidades de burocracias formais que a gente tinha que ter com o Estado, diminuiu. O Bolsonaro também aumentou de 5 para 10 anos a CNH, ótimo, maravilha, menos necessidade de ir lá prestar contas para o Estado. Isso tudo, vejo que, de acordo com os meus valores, tem um monte de gente que deve achar horrível isso, deve achar horrível a CNH, de ano em ano. Tem um monte de gente que está pedindo para o Estado ir lá regular a vida dela. Eu acho que é melhor quando o Estado diminui as interações com a sociedade privada. Você está demonstrando, porque é impossível alguém que queira isso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Sempre tem. Sempre vai ter gente, não de ano em ano, mas tipo, que vai querer aqui, ah não, mas imagina se a gente deixe de 10 em 10 anos, vai ter muito mais gente que vai estar dirigindo sem ter passado por aquele exame de olho lá do... Que não serve para nada. Ah, digamos que sirva, mas é uma questão assim, liberdade individual, liberdade individual e responsabilização individual pelos danos causados versus o Estado agindo como uma barreira inicial que na prática não funciona. Bom, a busca da responsabilidade fiscal e o equilíbrio nas contas públicas, que é uma preocupação que o governo Bolsonaro trouxe, eu trouxe alguns números aqui para a gente discutir. Quando me perguntam, Paulo, qual é o... ninguém me pergunta isso, mas é o que eu falo, qual é o principal indicador que eu considero que é importante para um país saber se está indo em direção à ruína total ou em direção à prosperidade. E esse dado é o do endividamento público do Estado, é o percentual do PIB que é de dívida. Qual é o percentual do PIB brasileiro que é tomado já por dívida? Se a gente pegar ali em 2012, estava em 53%, 2014, 56%, 2016, 69%, e aqui entra daí teto de gastos, 2018, 75%, ou seja, já diminuiu o ritmo de aceleração. 2020, 2019, 75%, 2019, 74%, primeiro ano do governo Bolsonaro, caiu um pouquinho, então já começou, já quebrou a sequência de quedas. 2020, com a pandemia, 88,59%, então foi o mais alto que teve dessa série que eu estou pegando aqui desde 2012. E depois, 2020, 2021, o último, 80,27%, então já caiu de 88% para 80%. Na prática, por que isso importa na minha visão? Quando a dívida de um país passa de 110% do PIB, a moeda se vai a longo prazo, porque você entra numa espiral de dívida, para carregar a dívida, para você conseguir ainda mais um país que depende de investimento do exterior para conseguir manter, para ter compra de títulos públicos, senão você entra no que aconteceu nos anos 80 do Brasil, então você precisa ter uma taxa de juros muito elevada para trazer gente de fora, para ajudar a custear a máquina pública brasileira, os títulos públicos brasileiros. Então, se o endividamento brasileiro passa lá de 110% do PIB e você coloca uma taxa de juros muito elevada, os juros vão ficar, eles ficam tão elevados que para você carregar isso, você entra numa espiral de dívida, que o juro já é tão elevado que ele gera um aumento do custo e isso vai entrando, enfim, entra em, como é que se pode dizer? Spiraling. É, uma espiral. Uma espiral, uma espiral. Então, isso foi uma preocupação muito grande que eu tinha, que eu tenho, e o mérito do Guedes, eu vou ver, que através de inflação, tributos, muitas coisas que a gente não gosta, mas ele conseguiu, após a pandemia, segurar o inchaço do Estado. E, principalmente, como é que eles seguraram, né, Júlio? Eles seguraram o reajuste do funcionalismo público por vários anos agora para eleição. E contratações, né? E contratações. E contratações. Os concurseiros ficaram bravos a full, porque não tinha concurso. Mas que maravilha, porque na prática o Estado brasileiro é muito inchado. E daí volta o comparativo com o Lula. Tem comparativo? O Lula quer contratar funcionário público. Quer dar reajuste, quer dar valorização. Ah, isso eles também botaram, tá? Tem, 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 tem valorização. Valorização dos profissionais é que o governo Bolsonaro se propõe a fazer. Porque, é claro, se aumentar, se ganhar mais quatro anos, tem que, eles vão querer botar esse grupinho aí para dentro do seu grupo de interesse. Então, tem que, vai ter que dar o reajuste. Mas, na prática, então, eu acho que o Brasil está num patamar perigoso de 80,27. Pode piorar. Vai depender de quais são as políticas adotadas daqui para frente. E, já se preparem, o próprio Guedes já anunciou, se o governo Bolsonaro for reeleito, com certeza vai ter aumento de impostos. Porque a máquina pública, até agora, não foi cortada de forma drástica. E não está aqui no programa, né? Aumento de impostos. Esses dias, a gente publicou um meme no nosso Instagram que a gente debochava que o governo Bolsonaro estava fazendo o governo aumentar no Brasil, né? O meme deu muita conversaiada, entrevistados nossos vieram falar que o gráfico estava errado, não sei o quê. Eu vou colocar o gráfico nas nossas show notes, que depois do debate que deu nos comentários, eu fui amadurecendo o gráfico e, mesmo assim, a conclusão ainda era a mesma, de que o governo federal, durante a gestão Bolsonaro, cresceu. E, mesmo com pandemia, o governo segue crescendo. Por qual medida? Pela medida das despesas. Mesmo corrigida por inflação, as despesas do governo têm aumentado. Teve algumas defesas lá que o pessoal falou, mas as despesas do governo estão aumentadas por causa dos repasses para a população, é melhor ter uma, é melhor fazer um auxílio Brasil do que um arroz-brás. Eu concordo, 100%. Eu prefiro que dê o dinheiro à população do que o governo tenha uma empresa de arroz. Mas o governo cresceu. Seja qual for a tomada de decisão, o governo cresceu com a cama das duas. Então, o governo cresceu e, aparentemente, em 2022, vai crescer demais. Porque o aumento dos gastos que ocorreram durante 2022 e agora, pré-eleição, com o aumento desse auxílio aí que disparou, vai crescer demais. Mas como que a despesa está crescendo e a dívida está caindo? Porque a arrecadação está aumentando, o PIB está aumentando, o Brasil está crescendo. Então, pelo crescimento do Brasil, está dando margem para a dívida cair e conseguir fazer, subir a despesa sem aumentar a dívida. Então, assim, o Estado, a participação do Estado dentro da vida da população é o quanto o Estado atua. A atuação do Estado é despesa. Então, o Estado está crescendo. Querem ficar triste com isso ou não, mas o número mostra que o governo do Sonoro está gastando mais e está aumentando o poder dele dentro da população. É isso aí, PEC kamikaze, PEC dos precatórios e coisas assim que eles fizeram para justamente furar o teto, né? Furar o teto, teto móvel. É isso, aumento de gastos. Um outro argumento, né? Ah, mas a população, mas a riqueza aumentou, então o percentual do governo não cresceu tanto quanto o PIB. Cara, pouco importa, o Estado cresceu. O Estado cresceu, pouco importa. Se a população, se a riqueza da nação aumentou, se o Estado não tivesse abocanhado essa parte que aumentou para mim, melhor. O Estado que fique no tamanho dele, fazendo as coisas dele, mas não, ele aumentou, ele está aumentando com o crescimento da nação e isso não é bom. Tem uma coisa que a gente não citou que foi muito positiva, mérito do governo Bolsonaro, que foi a reforma da Previdência, que vai gerar uma economia futura maior, tem um trilhão de economia prevista, eu não me lembro quem é que comentou que os números parece que vai ficar melhor no longo prazo, mais do que esperado inicialmente, mas a reforma não foi tão drástica, na verdade, não foi nada drástica com os amigos do Bolsonaro, os militares, os militares tiveram um monte de teta ali prevista pelo presidente, então isso é uma demonstração de que, como é que funciona a política, houve a reforma da Previdência, boa para a população, boa para o Brasil, mas os cupincha, os caras que são parte do grupo de apoio, os caras que são parte do grupo de apoio do Bolsonaro, esses caras ganharam uma leniência que a gente subsidia a aposentadoria deles, então, é assim a política, e é por isso, vou deixar para o final para a gente discutir o governo Bolsonaro no final do plano. Bom, Júlio, tem aqui a defesa da liberdade de expressão, que eu acho que é bem importante, é uma coisa que, eu não me lembro de ter lido nada a respeito de liberdade de expressão no plano do governo do PT, posso estar enganado, mas acredito que não teve. Cara, eu tive essa mesma dúvida agora lendo aqui, porque ele tem uma defesa de liberdade de expressão aqui, e eu não me lembro de fato. Deixa eu abrir aqui, fazer o famoso contra o F. Tá, faz o contra o F, enquanto vai fazendo o contra o F, ele fala da liberdade religiosa também, que é uma defesa muito grande do governo Bolsonaro, que as religiões possam se expressar, e daí, logo em seguida, ele fala da liberdade de defesa, armas, daí aquilo que eu gostei lá no início, da redução de assassinatos, ele bota na conta dele aqui, que os assassinatos, diminuíram pelo aumento, pelo maior acesso à arma, então o Bolsonaro bota para a conta dele, e eu vi, inclusive, um vídeo esses dias de divulgação de campanha, que ele se diz responsável por isso, então, é difícil, cara, é difícil, porque está uma ação numa ponta, e o resultado, lá na outra, tem um monte de coisa no meio aqui, que pode ocorrer, como resultado que caiu os assassinatos, mas aparentemente, ele tem mérito por isso. Eu achei que no plano do governo do PT, ele tem uma de liberdade de expressão, que é sobre minorias, lá, e depois tem... Sempre vinculada. A liberdade de expressão, isso é no plano de governo do PT, tá, pessoal? A liberdade de expressão não pode ser um privilégio de alguns setores, mas sim um direito, mas um direito de todos, dentro dos marcos legais previstos na Constituição, que até hoje não foram reglamentados. Esse tema demanda um amplo debate no legislativo, garantindo a regulamentação dos mecanismos protetores da pluralidade, da diversidade, com a defesa da democratização do acesso aos meios de comunicação. Aquela tara do PT para avaliar com a democratização, que é tipo, ah, vamos acabar com a grande mídia, sendo que a grande mídia é a bigona, né? Mas, enfim, não é uma defesa da liberdade de expressão no sentido clássico, mas, ok, tem lá no documento. Vamos dizer que estão defendendo, então. Bom, vamos voltar, então, para o plano. Na página 10 ali, eu falei sobre as armas, né? Ele também tem uma liberdade aqui que eu gostei, que eu nunca tinha visto aqui como definição de liberdade. Liberdade para uso responsável dos recursos naturais. Claro, ele tem essa briga, né? Tem essa briga. Os caras que exploram a natureza, pessoas que utilizam a madeira das florestas, né? E que utilizam os minerais, tem muita briga com os ambientalistas, né? E ele está defendendo esses caras aqui nesse documento dele, né? Para o uso dentro da lei, dentro das regras, mas ele defende aqui. Mas em defesa aqui do governo Bolsonaro, claro, isso é o que eles alegam também, que inclusive comunidades indígenas querem explorar esses recursos e não conseguem, né? Isso, isso, isso. E, digo essa passagem, sempre criticam que eles não gostam dos índios, dos quilombolas, tem aqui, está previsto no documento, eles também estão, ó, nós também nos preocupamos com vocês. Então, o governo, abre as, o governo deve propiciar a todos, incluindo indígenas, quilombolas, ribeirinhos e outros, a liberdade do uso responsável dos recursos naturais. Então, está aqui previsto para ajudar esse pessoal, que é uma das críticas que a esquerda mais bate, né? Que eles estão fazendo genocídio de indígenas e coisas do tipo. E desmatando a natureza. O que o Bolsonaro faz? Não, quem vai desmatar são os indígenas. Mas, olha só, aqui na parte da dignidade para os mesmos favorecidos, eu citei aqui, o cidadão, abre a citação, o cidadão pleno não deve ser dependente do Estado, mas conta com apoio do governo para ter autonomia e dignidade para buscar melhores condições de vida. No papel é lindo, mas é bem diferente da ideia mais à esquerda, ao meu ver, óbvio, o cara da esquerda não vai falar que ele defende que a pessoa não pode ser autônoma em relação ao Estado, mas as práticas econômicas que a esquerda defende são anti-autonomia individual e sim em centralização de recursos no governo federal para tomar decisão pelas pessoas. Sim, e aqui fala que os mais pobres foram afetados pelo conflito da Federação da Rússia e da Ucrânia, cara, ele fala bastante disso, eu até nem dei um control F para ver quantas vezes ele cita a Rússia, a Federação da Rússia e não chama de guerra. E isso o mérito do governo Bolsonaro em questão da Rússia, lembra quando começou a guerra da invasão Rússia à Ucrânia, o pessoal e o Bolsonaro tem aquelas declarações meio dúbias em relação ao Putin, o pessoal, ele está apoiando o Putin. Na prática, ele defendeu que a gente conseguisse comprar fertilizante exato, vindo da Rússia para evitar uma crise nossa interna aqui, então é muito engraçado isso porque quando os caras batem nele, eles batem nas razões erradas muitas vezes, entendeu? Não estou dizendo que ele tinha que ter defendido o Putin e tal, podia ter ficado quieto, mas na prática foi bom para o Brasil o posicionamento que ele teve. Exato. Nós temos ou não? É, mas ele fez o posicionamento diplomático do Brasil padrão, o Brasil é murista total, fica sempre no muro, ele não se posiciona muito bem, na Segunda Guerra Mundial o Brasil demorou um monte para se posicionar, então tu fica ali só esperando o lado que... Quem vai ganhar? É o PMDB, o PMDB que manda no Brasil. É político. É tudo MDB. Na próxima página está Solidariedade Social e Voluntariado. É interessante que ele bota Voluntariado aqui como uma ação e daí aqui começa uma sequência que vai até o fim do documento de programas, cara. Cara, a gente falou lá do Lula, não era programas, não era programas, era outra palavra que ele utilizava. Era sistema. 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 Cara, a quantidade de programa que tem o governo Bolsonaro, cara. É tudo novo, é tudo novo. Talvez era coisa do Lula que ele mudou de nome, tipo Bolsa Família, mas que seja, é muita coisa. Como o Estado tem esses tentáculos que ele vai criando e o leigo que lê isso aqui acha tudo bonito. Acha tudo bonito. Cara, isso aqui é o Estado crescendo. Estado crescendo por um serviço voluntário, por um programa de voluntariado. Você deveria ser comunidades locais que toquem, associações de bairro, sei lá, porque o governo federal vai se meter em voluntariado. É bonito o voluntariado. De fato, tu botar aqui várias soluções da vida humana vão ocorrer pelo voluntariado, isso é bonito, mas o governo federal se meter nisso, o que Brasília vai saber do voluntariado lá de Cacimbinhas? Porque, perfeito, e eu tinha frisado isso também aqui. Como é que o governo federal vai se envolver? Ele está escrito aqui. Com a criação de canais que facilitem, por exemplo, respostas rápidas às calamidades regionais e estabelecendo macro processos e processos que possibilitem orientação àqueles que realizem a doação. Pô, cara, que loucura, o Estado agora cuida do voluntariado também e tudo vai vindo para o Estado. Esse plano aqui é muito mais social-democrata que foi feito nas coxas, entendeu? Tipo, mais Brasil, menos Brasília. Esse aqui, o Brasília já está voltando, vamos criar mais algumas unidades e vamos citar alguns desses programas que eles querem criar aqui. Um deles é o Programa Pátria Voluntária, que tem expertise neste assunto e pode contribuir sobremaneira na arquitetura e consolidação desse importante tema para o país e para a população. O que é o Programa Pátria Voluntária? Não faço a menor ideia, mas eu aposto que eu sei o que vai ser. Vai ser mais um grupo de funcionalismo público que vai tocar um programa de Brasília de voluntariado para o Brasil inteiro. Um orçamentinho vai ter dois cases de sucesso no Brasil que vai virar pôster e daí esses cases de sucesso viram pôster, viram case de sucesso e daí o programa deu certo, mas ninguém está nem aí. Claro que está aí porque você está se sustentando isso, mas assim, a população não ficou mais voluntária por causa disso. Seu objetivo a população mais voluntária não ficou. O programa obviamente não vai ser o suficiente da demanda que existe por voluntariado, então eles vão precisar no longo prazo contratar mais pessoas, mais orçamento. esse é o cerne do problema do Estado versus a iniciativa privada, que é cada vez que o Estado se adona de fazer alguma coisa sempre vai faltar orçamento, porque o Estado retira dinheiro da iniciativa privada para gastar num programa específico para direcionar recursos, só que a demanda humana por voluntariado é infinita, então o tipo nunca vai ter dinheiro suficiente para fazer tudo que existe na realidade de programa de voluntariado, então sempre vai precisar de mais dinheiro, só que na prática o voluntariado é feito pela iniciativa privada, então cada vez que tu drena dinheiro da iniciativa privada e dá para o Estado fazer programa de voluntariado, tu tem menos iniciativa privada fazer voluntariado, tem mais o Estado teoricamente fazendo, na prática está mais pobre a sociedade, mais rico o governo, é isso, é por isso que a gente é anarquista, a lógica do sistema é essa, o sistema é foda parceiro, mas o, como, isso é tão fácil para o Bolsonaro botar isso aqui, porque isso aqui é aquilo que serve para todo mundo que está vendo isso aqui, não é só para o Bolsonaro, pensa bem, ele bota no meio do negócio do voluntariado as calamidades, olha só, ocorre uma calamidade no Espírito Santo, sei lá, em qualquer lugar, que seja, e daí, a primeira coisa que os caras da mídia vão falar, qual é a resposta do governo federal a isso, o governo federal tem que responder por qualquer coisa que ocorra, então aqui está a resposta do governo Bolsonaro, então é fácil para ele botar isso porque a sociedade clama para que o governo faça alguma coisa, então ele bota, simplesmente bota, ok? Vocês querem? Então vamos. Exatamente, Júlio, então por mim, assim, a gente já, vamos pegar alguns casos aqui de exemplos que ele tem durante o plano, mas na prática aqui, uma coisa que eu gostei que tem na página 15, eu também pulo para 15 aqui, gerar emprego e renda é o objetivo de qualquer governo democrático que acredita na liberdade econômica, para que isso aconteça, um dos fatores fundamentais é o estímulo ao empreendedorismo, tipo, não, o Estado não tem que estimular o empreendedorismo, ele tem que só sair da frente, o empreendedorismo é inato ao ser humano, a vontade de ganhar dinheiro e tocar a sua própria vida, então saia da frente e deixe a sociedade fazer, mas pelo menos não tem uma visão negativa do empreendedorismo. Exato, exato, exato. Na página 16, sobre a liberdade de trabalho, trabalho competitivo frente ao trabalho internacional, que o Brasil não tem uma competitividade via CLT frente ao trabalho internacional, então uma busca do ambiente de negócios, isso é bem bacana. E tem aqui uma das coisas que a gente esqueceu de citar ali na parte da pandemia, que eles voltaram no plano, que eu achei bem legal mesmo, é aqui o BEM, Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Você lembra quando deu a pandemia o Ministério da Economia, ele largou um monte de programas para não funcionar a CLT, basicamente, as empresas conseguirem usar esses programas para conseguir suspender, o Estado entrou pagando, na verdade a CLT continuou, mas o Estado entrou pagando a conta para aliviar as empresas, mas na prática foi uma ideia de tentar deixar essas pessoas empregadas e não tirá-las de dentro da Força de Trabalho porque a CLT impele as pessoas para fora do emprego quando acontece uma crise. E eles botaram os números aqui que eu não conhecia, mais de 11 milhões de empregos preservados durante a pandemia. Então, é muito interessante, eu não sabia que tinha, eles citam aqui, mais de 1,5 milhão de empresas foram utilizar o programa, sendo 70% micro e pequenas empresas. e isso, é por isso que é tipo difícil tu discutir com qualquer pessoa partidária, seja de um lado ou do outro, sobre as realizações do governo. Porque como os governos são tão, especialmente o federal, são tão grandes, sempre tem alguma coisa que eles disseram que foi boa, sempre tem um monte de coisa para enumerar, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos, sim, eles distribuíram dinheiro público a rodo de variadas maneiras, algumas foram boas, algumas foram ruins, mas tipo, sempre vai ter um monte de realização para tu citar, especialmente quando tu é governo, por isso que quando tu está na máquina é mais fácil de ser reeleito, uma das razões. Imagina, pensa bem, os caras que fizeram esse documento aqui, eles recebem dinheiro público, ele é um, precisa de uma equipe para montar isso aqui, ele botou, ele botou, ele botou a equipe que está dentro do governo federal para fazer esse baita documento aqui, então, tudo fica mais fácil, imagina só a quantidade de números, os caras devem ter segmentos feitos por ministérios específicos aqui, o cara só demandava o ministério tal, me manda informações, disso, e monta esse monte de coisa aqui, até tu catar tudo isso aqui para saber se tudo isso é verdade, se tem algum lero-lero no meio aqui, porque é muita coisa, é muito data, muita informação. Exatamente. Tem uma outra que ele cita nessa mesma página que eu gostei, que é as simplificações no ex-social geraram uma redução de 40% no tempo de processamento da folha de pagamentos das empresas. 100% da legislação infralegal trabalhista foi simplificada, modernizada e consolidada, transformando mais de 2 mil atos dispersos em apenas 15 atos normativos. Isso mérito do Ministério da Economia que está fazendo um trabalho de tentar simplificar a realidade tributária e trabalhista brasileira. o ex-social é uma coisa descabida que tem no Brasil, cara, uma coisinha intensa. Tu explica para alguém de fora do Brasil o que é o ex-social é terrível, cara. Bom que eles simplificaram bastante. Bom, sobre o auxílio Brasil, eles citam aqui na página 17 que está 18,1 milhões de famílias e isso volta àquele tema, eu me lembro quando estava a campanha presidente do, acho que era do Partido Democrata em 2000 nas primárias do Partido Democrata americano, nas primárias que botaram o Biden na liderança. E tinha um cara lá chamado Andrew Yang que é um político americano bem conhecido já e ele defendia a renda básica universal. E eu ficava irado, eu ficava meu Deus do céu, que loucura, os caras estão querendo distribuir dinheiro público direto para a população e tipo, eles extraem da população do lado e daí eles vão lá e dão para a população e dizem fui eu que dei. Então, mérito meu, isso é um absurdo. E agora tu vê isso, foi em 2018, cara? Não, 2020. 2020, dois anos. Foi em 2020? Não, o Biden não é presidente há dois anos. Sim, 2020, o Biden, tu falou do Biden, né? É verdade, não, mas isso foi, começou esse debate lá na campanha primária do Partido Democrata e agora, depois da pandemia, isso virou o normal e é bizarro isso porque não vai sair renda básica universal distribuir dinheiro público é para sempre, até quebrar tudo, entendeu? Essa é a natureza, de novo, a natureza do Estado sempre vai fazer porque favorece o político que está fazendo isso, o cara ganha voto. Ô cara, tu pega o exemplo assim de uma pessoa da nossa família, da minha família, da tua, de qualquer pessoa de classe média que está tocando a sua vida, todo mundo tem uma história bonita do passado, de se lembrar, de ver seu pai trabalhando, de seu pai trabalhar, aquilo como um exemplo para ti, para a vida toda, assim, sabe? Ah, batalhou para conseguir aquilo porque trabalhava de sol a sol. Cara, tem famílias no Brasil que já estão há 20 anos sem ver ela ser mantida pelo trabalho. A família está sendo mantida por ajuda de governo. Cara, isso para mim não tem como ser bom, não tem como funcionar na mentalidade da pessoa que está vendo aqui, da criança que está vendo aqui, o cara que está com 20 anos hoje que viu a sua família a vida toda, a sua mãe e seu pai indo lá na Caixa Econômica Federal pegar o dinheirinho e se manter por aquilo. Ah, ok, mas o cara ia morrer de fome? Cara, eu sei que é um trade-off muito cruel aqui que eu não sei como resolver, mas na mentalidade dessa pessoa que só viu isso, não viu conquistar as coisas via trabalho, não tem como dar certos para frente e não vai sair disso, vai ficar para sempre dependendo disso, cara. Isso é terrível, isso é terrível. Qual é a solução dessa bronca? Eles fizeram uma mudança aqui entre o Bolsa Família para o Auxílio Brasil que eles citam ao longo desse plano, que é a de que não perde o benefício ao ganhar o emprego. Então, tipo, é uma maneira do cara conseguir teoricamente manter o emprego, mas na prática vai saber, está em 600 reais, eles já estão dizendo que vai se manter a partir de 2023 em 600 reais o Auxílio Brasil, essa conta vai só aumentar até o dia que quebrar, é muito difícil uma vez que começa um programa é muito difícil determinar ele, então prepare-se para pagar isso por muito tempo. Exatamente. E aqui nessa página 17, só um parêntese, eles citam de novo as melhores práticas para entrar na OCDE, então isso não é uma frasezinha num canto do documento, assim, ele cita bastante isso para tentar buscar entrar na OCDE, e eu acho que isso é uma boa prática estratégica, uma boa meta para o Brasil estratégica no longo prazo. Pessoal, uma pausa no nosso episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no longo prazo? O Paulo Fux tem essas respostas. Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema, e se você está pensando em comprar uns Bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo, para isso que existe Hardware Wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar, que é a melhor carteira do mercado que é a CodeCard. Então, para tudo isso e mais um pouco, acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais. Voltamos para o episódio, pessoal. A página 18 do turismo, investimentos, via investimentos, então, o setor do turismo, o Bolsonaro, ele joga para esse time, o pessoal, os empreendedores do turismo, empreendedores como um todo, ele bota o Estado ajudando em vários empreendedores. É um bom foco, porque o Lula está atacando nos funcionários, ele está atacando nos empreendedores. É, e aqui na página 18 também tem a questão dos bancos, eles põem direcionamento e priorização da atuação dos bancos de desenvolvimento para projetos e atividades não atendidas de forma adequada pelo mercado. Ou seja, liberdade econômica, mas na prática a gente precisa de um banquinho de desenvolvimento e esse banquinho aqui vai ajudar aquelas pessoas que precisam que não conseguem tirar um financiamento normal. Então, lembra que tinha aquelas promessas, ameaças, vamos privatizar, vamos fechar o banco disso, o BNDES está lá funcionando, vai continuar crescendo, daqui a pouco o PT ganha o poder de novo, não sei se agora ou no futuro, e daí vai ter de novo campeões nacionais. Então, é isso, o sistema se mantém. Exato. Na página 19 aqui, a página do WOD dos esquerdistas, os esquerdistas deve pirar dentro disso aqui, porque é valorizar a agregação, fortalecer a capacidade de agregação de valor da agropecuária e da mineração, os esquerdistas detestam. Então, o cara está jogando aqui para os caras do campo e para os caras da mineração. Exatamente. Então, mas tem uma questão aqui que eu queria frisar nessa página, que é aumentar a produção nacional de fertilizantes. Então, isso é justamente todo aquele, esse conflito, Rússia, Ucrânia, a pandemia, com problemas da China e Taiwan, e tudo isso está mostrando como a logística que o mercado construiu para tornar mais eficiente e custo mais baixo o comércio internacional através da livre iniciativa, os governos agora estão começando a se preocupar em começar a direcionar essa logística para ter redundâncias estatais, não, redundâncias internas nos países para não ficar dependendo do exterior e isso está previsto aqui. E a tal segurança alimentar, que se fala bastante, o Urich e outros economistas têm falado bastante da desglobalização, que os estados vão ter que ficar meio que autosuficientes em várias coisas importantes, e aqui ele está jogando para isso, buscando os fertilizantes, e o pessoal do campo sentiu isso no bolso no início da guerra e poderia ter sentido mais se não fosse ele ter essa ambiguidade com a Rússia e com a Ucrânia, que ele está falando com ambos. É isso aí. Bom, sobre aqui, eles citam na página 20, eles citam a digitalização que a gente já falou, eles têm várias outras questões de digitalização que são citadas ao longo do programa, uma delas é o PIX, que saiu do Banco Central do Brasil, mas foi durante o governo do Bolsonaro, então ele já... Mas é notável que ele não sabia o que era PIX, é notável, todo mundo, tem um videozinho aquele que é claro, o cara pergunta para o PIX, ele não faz a mínima ideia do que é PIX, lá quando estava lançado, era um programa de Estado, não um programa de governo, estava ocorrendo já desde do período Temer, lá que vocês já estavam estudando isso, e foi lançado durante o período do Bolsonaro, e ele está puxando para ele, como se ele tivesse feito isso e tivesse tirado dinheiro dos grandes bancos, porque os bancos não ganham mais a tarifa da TED, então ele está se botando como... Ele está... Eu não quero falar palavrão, ele está comendo com a comida dos outros aqui. É isso aí. Bom, dentro do trecho aqui de saúde, educação e social... Ah, para entender, na digitalização, tem a digitalização de cartórios, né, cara? Pô, isso aqui é fundamental, Brasil. Isso aqui é bacana e ele bota o 5G para todos aqui, como na 21, ele bota o Wi-Fi para todos. O Lula botou lá a promessa de vereador que eu falei e ele botou aqui também, Wi-Fi para todos. Pega o jovem gamer, pega o gamer. Não, isso aqui, especialmente eles dizem que é a questão de pontos e cidades, cidades rurais, isoladas e tal. Aí o Starlink, já tem outras iniciativas, o mercado privado certamente vai resolver esses problemas muito antes do programa Wi-Fi Brasil funcionar a pleno, mas é isso. E tem a tal da conversa que ele teve com o Elon Musk, ninguém sabe qual foi o acordo que foi feito ali, ele não fala, está em segredo, mas o Elon Musk veio para o Brasil para ter uma conversa com ele. Vamos ver o que pode vir aí. Tem nessa página 21 que muda de tema, ele está no Wi-Fi e depois vai para a família, a família é a base, ele joga para o time dele, ele é um documento voltado para os caras dele, que é os agricultores que lêem isso aqui, os caras mais conservadores voltados para a família que lêem isso aqui, então ele está jogando para o público dele, que nem o Lula jogou para o público dele e isso faz parte do jogo. Exato. E tem a questão aqui que é na parte de saúde, educação e social, na página 22, Júlio. Acelerar o processo de combate à desigualdade e criar novas ações, incluindo tecnologia e educação, considerando as características regionais. E daí ele entra, o plano entra numa tripe aqui do programa do abraço, esse é o programa Abraço Brasil. É muito programa, cara, é muita coisa. Apropriada, retomada plena da política regional brasileira, então lembrando, lá no plano do governo do Lula do seu sistema, aqui tem a política e o programa, então essa é a lógica. E daí começam a aparecer os programinhas novos que estão sendo criados. Vamos avançar aqui, depois tem o sistema tripartite de saúde, mas vamos para o próximo aí. E tudo começou com o Abraço Marajó. Exato. Primeiro foi um teste no Abraço Marajó, depois virou o Abraço Brasil. Cara, é muito programa, é que ele fala, ele defende bem o Auxílio Brasil, porque é óbvio que ele vai virar isso para ele. Mata o Bolsa Família e agora é o Auxílio Brasil. E ele bota todos os números aqui do Auxílio Brasil, um monte de coisa aqui, milhões de famílias, um escambau, um monte de gente, óbvio, com esse impressor de dinheiro na mão, se não fizer tudo isso, pelo amor de Deus, né, meu velho? É, exatamente. E aqui tem lá na página 25, eu estou avançando agora porque ele... Exato, aqui na página 23 e 24 ele fala um monte de coisa da saúde, assim, um monte de coisa assim que batem nele na saúde, mas tem um monte de números da saúde. É óbvio, o Ministério da Saúde vai fazer, e pouco importando qual é o presidente que está lá. É, mas eu queria citar aqui que tem na página 25, o país precisa ser um produtor de conhecimento de ponta e não apenas um consumidor de equipamentos de alto valor agregado, tornando-se um mero usuário. Que isso aqui é típico de economista desenvolvimentista, que é tipo, ah, é um problema se o país só exporta e comoge, isso aí não gera riqueza, o negócio é, tem que exportar, tem que criar tecnologia, tipo, na semente desse argumento tem a indústria nacional que a gente precisa promover. Tipo, na prática o que tem que fazer é parar de cobrar 40% da renda do país, especialmente da indústria, e deixar ela criar por conta própria, não precisa programa, não precisa o Estado se preocupar com o que vai ser produzido, é só o Estado sair da frente, mas isso é difícil, né? É difícil. Exatamente. E aqui, em educação, ali na saúde, ele bota um monte de número, um monte de número, um monte de coisa, aqui na educação não tem número nenhum, não tem nada de apresentação de resultado, não tem, é um monte de texto aqui, um monte de coisa que ele fala, mas assim, não tem números, não tem avanços de nada, né? E ele fala em educação sem ideologia, que ele bate bastante dentro do discurso dele. E é um ponto que a esquerda bate muito e ao meu ver até corretamente, porque ele trocou cinco vezes de ministro da educação, ele botou um bando de gente que não conseguia concatenar as ideias, né? Inclusive, eu sei que tiveram pessoas do meio liberal, foram à Brasília, apresentaram planos e coisas para o Vélez e para a companhia, dizendo, ah, vamos fazer isso aqui. Ou o Denis, o Denis citou, o Denis citou no episódio. Eles tentaram, mas não saía nada daquele Ministério da Educação, nada de positivo e realmente sim, vamos pensar, liberalizar alguma coisa da educação brasileira nos últimos quatro anos, nada. Exatamente. Exatamente. Na educação básica que ele fala de educação básica, é o que eu já falei lá no episódio do Lula, né? Então, deveria estar se... Se é para estar se metendo em alguma coisa, deveria estar se metendo em educação básica, né? Mas, de qualquer forma, o governo federal é muito longe para se meter na educação básica, de qualquer forma, sabe? Para mim, isso deveria estar localmente, mas, provavelmente, eles são impelidos a se meter nisso, então, ele fala aqui da educação básica e cita que as escolas foram fechadas durante a pandemia, né? Ele bota, ele dá uma lavada de mão aqui. É, e eles têm aqui uma preocupação, né? Com o Sistema Nacional de Educação, o que tem que fazer e tal. E é bizarro isso, porque é aqui que eu faria uma outra clara distinção entre um programa liberal de verdade versus esse programa aqui. Porque, quando tu vai falar de educação, tipo, tu ficar falando que vai fazer o programa novo dentro do MEC, que daí isso vai resolver e vai melhorar a educação, na prática, é tipo, é uma visão de que o Estado tem que ser o dono da educação, no sentido que o Estado regula e comanda. mas não é, num programa liberal, é tipo, tu vai até achar que a educação tem que ser financiada via Estado, mas é voucher, não é charter school, não é o Estado, com a prerrogativa em nenhum momento aqui nesse programa, tá citado que o MEC tem que ser fechado, porque o MEC é obviamente impossível de dar certo. Não tá isso, porque na prática eles não querem acabar com o MEC, porque eles não querem acabar com um monte dessas engronhas, eles querem manter. Exato. Enfim, então, isso é a que falta a consistência intelectual, liberal, de que o Estado não é a solução, ele é o problema. Exato. E aí, mais programa, programa integra o Brasil, e daí aqui no esporte tem a Bolsa Atleta, que o Brasil teve a melhor campanha em Jogos Olímpicos, sabe, daí botando, nossa, ele fez as Olimpíadas no Brasil, cara, os Estados Unidos tem a melhor campanha em todas as Olimpíadas, os Estados Unidos não tem Ministério de Educação, de Esporte, sabe, é a iniciativa privada que toca isso, cara, que o Estado quer se meter em esporte, mas há demanda, né, cara, há demanda, se está aqui no documento é porque há demanda, o pessoal quer ouvir isso, o pessoal quer ouvir o governo se metendo em tudo e um governo que quer só atender demandinha, ele vai responder essas demandas, né, em vez de ser um cara líder, dizer, não, o governo não tem que se meter nisso, vocês estão me pedindo, mas o governo não tem que se meter nisso, não, o cara vai jogar, não, estão me pedindo, então tá, então vou dar para vocês. É verdade, e aqui nessa parte que a gente está no documento entra muitas, muitas vezes a questão da mulher, então da mulher tem programas de sobra aqui voltados para o público feminino, qualifica a mulher, emprega mais mulher, programa Mães do Brasil, Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, então vai entrando, é um monte de programas. A Lei Mariana Ferrer está aqui no documento, não sei se vocês sabem, aquela lei que é mega polêmica, os conservadores são mega contra essa lei, e ele está aqui botando que ele botou essa lei, ele sancionou essa lei, que é a lei que proíbe e constranger a vítima de violência sexual durante o processo judicial, que é aquela guria de Santa Catarina que deu aquele bafafá, os conservadores são bastante contra isso, e ele botou aqui como ele sancionou essa toda lei porque defende a mulher. O interessante é que isso tudo desses programas criados aqui para tentar defender a mulher entre aspas, eles são uma clara tentativa, a meu ver, de mostrar que o governo está preocupado com o problema das mulheres. Mas, isso por quê? Porque a mídia bate que o Bolsonaro é machista, misógino, e daí o Bolsonaro, ele nos debates, ele abre o flanco justamente para as críticas desse pessoal da mídia, que ele vai lá e fala que a Vera sonha com ele de noite e tal, que tipo, não importa se é de fato real isso ou não, mas a diferença é o Bolsonaro no posicionamento público dele versus o plano de governo dele, são coisas completamente contrárias, entendeu? Porque no plano de governo tem a preocupação com a mulher, ele falando, ele parece que está cagando, então isso tudo faz com que a mídia fique batendo nesse tema e por que que é a preocupação com a mulher? Porque é os votos. É os votos, isso aqui é claramente voto aqui, pessoal. É o voto, exato, então tem, tipo, o governo se preocupa, mas Bolsonaro fala aquelas coisas, então tipo, é esquizofrênico, entendeu? Eu até nem contei aqui, até daria para contar todas as fotos que estão disponibilizadas aqui durante o documento, é quase tudo de mulheres, assim, é muito vinculado para a mulher, as propagandas que eu tenho visto dele no Twitter de campanhas eleitorais é quase tudo com mulheres, assim, mulheres reagindo, sorrindo, porque é o ponto que estamos aqui há um mês antes da eleição que dizem que é onde ele não consegue crescer de jeito nenhum que se ele perder a eleição vai ser por causa dos votos das mulheres, né? Tentou colocar a mulher dele nas propagandas eleitorais, daí impediram de colocar a mulher dele, então o cara está desesperado por pegar a voto de mulheres, inclusive que botou a Mariana Ferrer aqui, né? É um negócio bizarro ele ter colocado aqui. Antes das mulheres, só tem um pontinho aqui, Fux, que ele fala da cultura, né? Investimento em cultura. Cara, é outro Bolsonaro de 2018, né? Outro Bolsonaro. O Estado não deveria se meter em cultura, né? E agora está aqui botando investimento em cultura, escambau. Cultura ainda segue sendo uma secretaria, né? Secretaria especial, mas muito provável que vire um ministério dentro do próximo governo. eu também não deveria. Bom, depois tem outros vários programas, tem... Ah, e sobre assim, como investimento em cultura é uma baboseira, a gente explicou bem lá no episódio do Lula. A gente explica bem por que investimento... Qualquer investimento é uma baboseira, a gente se exemplifica com a cultura. Programa Casa Verde Amarela, menor taxa de juros da história do financiamento de imóveis residenciais, e outros programas que são citados aqui ao longo do programa de governo vai só criando mais alguns penduricalhos. Ele fala de saneamento básico, né? Que isso é uma baita... Um baita mérito de ter passado no governo dele. Muitos liberais de dentro do Ministério do Paulo Guedes buscaram isso, né? E os liberais do Congresso também, o pessoal do Novo buscou bastante isso. Isso é um baita mérito. Fala que concluiu a transposição do São Francisco, né? Isso é uma obra que é muito famosa no Brasil, então ele falou. E sobre a Casa Verde Amarela, cara, eu acho interessante que ele cita muito breve, ele cita só num parágrafozinho ali na página 31 e não fala mais, porque o Casa Verde Amarela, pra quem não sabe, é a antiga Minha Casa Minha Vida, que ele mudou todos os programas, né? Todos os nomes. E ele fala muito breve ali, fala um pouquinho de número e tá aquele pau. Pensei que ele ia se vender bem mais com isso, né? É, eu não sei se os números caíram em relação à Minha Casa Minha Vida, mas deve ter caído. É, pra ele não ter se vendido tanto, né? Mas assim, Júlio, eu acho que das coisas que tem, tem vários outros programas, mas a lógica é a mesma, né? Então, tem planos, programas, novas estruturas que eles colocam aqui dentro desse plano, então isso é uma diferença em relação ao plano de governo de 2018, e tem várias, eles citam aqui na página 33, citam a apreensão de drogas e coisas do tipo, na página 33. Mas aqui ele trabalha bem a queda dos homicídios, né? Isso é interessante, porque eu tava pesquisando a questão da queda dos homicídios, aumentou no último ano, agora aumentou a morte por armas de fogo, mas diminuiu o número de homicídios. Então, tipo, é interessante isso, porque, bom, teve o caso lá dos fuzis apreendidos que foram vendidos legalmente e tal, na prática é uma questão moral, ao meu ver, as pessoas têm direito de se defender ou não, ou tem que depender do Estado pra mais essa coisa, então é um problema. Bom, tem outras leis e outras coisas que eles fizeram, Júlio, eu não sei se tu quer citar, eu só seria... Eu tenho mais algumas aqui, na página 34 tem a regularização fundiária, né? Que ele pega bastante pra ele, que o Lula não pegou nada lá, que é o ponto que a gente fala bastante, né? Que pra um liberal isso é importante porque é sobre o direito de propriedade, que o Bolsonaro defende bastante no decorrer do documento o direito de propriedade, então foi titulado os 326 mil assentamentos em três anos, isso é um baita de um número, aparentemente, assim, não sei como é que foi antes, mas ele conseguiu distribuir bastante títulos de propriedade, né? Foi maior atual do que nos 10 anos anteriores, então tá, então foi um número muito grande mesmo, e isso é algo importante pra ele encampar, eu acho interessante ele botar aqui. E teve a outra questão muito importante aqui, que é outro mérito que o governo Bolsonaro, é aí, eles citam aqui, alcançou-se uma queda histórica no número de invasões de propriedades privadas nos últimos quatro anos. Pra quem não lembra, o MST, aquela instituição terrorista, realmente, cadê o MST? não tem aparecido mais por aí invadindo propriedade privada, que é uma coisa absurda, que o Brasil tinha normalizado e achado que era adequado ter isso. Então, isso realmente, não sei se desapareceu, mas realmente eles diminuíram o número de invasões significativamente nos últimos anos, e é mais uma prova da diferença entre PT e esse governo aqui, que com todas as deficiências que a gente já citou, não se compara de ter um governo que promove a invasão de terras de variadas maneiras, que nem historicamente fazia o governo do PT. Exatamente. Na página 35, fala sobre a infraestrutura, ele tem bastante coisa para apresentar de infraestrutura, que é o Ministério do Tarcísio lá, então tem um monte de coisa, os caras asfaltaram o Brasil. Isso é uma coisa importante, se tem alguma coisa que o governo, eu acho que o governo não deveria existir, é sempre bom lembrar, mas já que existe, é importante fazer infraestrutura, porque é o que permite o crescimento. Agora, como não é um teste de mercado, mas sim um teste de política, a maneira como é decidida qual infra deve ser construída e qual não deve, não é um processo de demanda natural, é um processo direcionado para aquilo que vai dar mais e demanda política. E demanda política, quem está pressionando quem, como é que funciona. Bom, mas assim, ele defende bem a infraestrutura, a redução do custo do Brasil, porque o Brasil em vários segmentos acaba tendo um custo maior frente a outros países porque o custo de escoamento da produção acaba sendo muito alto pela infraestrutura ruim, então ele fala o porquê desse investimento em infraestrutura e é bem embasado aqui. E tem uma coisa muito interessante que foi feita aqui pelo governo Bolsonaro, que foi o Porto de Santos, que eles privatizaram. Exato, tem a cabotagem, tem a lei da cabotagem que ele fala aqui, que é a BR do mar, fazer o tráfego marítimo por dentro do mar, o Brasil tem um mar absurdamente grande, então em vez de utilizar estradas tu faz o transporte logístico por dentro do mar. E tem vários investimentos também que ele cita em hidrovias, que é um transporte barato, uma logística barata, que o Brasil tem capacidade em alguns lugares, não tem uma rede hidroviária tão boa, mas poderia ser mais utilizada. Isso, e tem a questão do concessão do Porto de Santos, que é só um exemplo de uma baita de uma coisa que foi feita, eu preferi que fosse uma privatização completa, mas concessão é melhor do que nada, é melhor do que deixar na mão dos sindicatos, dos caras da cabotagem, cabotagem não, como é que é o nome do cara que faz a manobra do... Ah, o cara que faz, tá, o cara que faz a manobra para o navio chegar, que era tipo, era esse, o grande gargalo de vários portos brasileiros que era literalmente era só as pessoas autorizadas no acordo coletivo do sindicato com o porto que é do estado e blá blá blá, que podiam fazer a manobra e esses caras ganhavam rios de dinheiro, rios de dinheiro e não era permitido para a iniciativa privada fazer, não era permitido o capitão do navio fazer, não era permitido só o grupinho, então ao conceder e tirar esse grupinho dali, só nisso já resolve um dos gargalos que tinha o porto o nome da profissão é prático o prático prático que faz é o flanelinha de navio não, ele está pilotando também gira aqui gira aqui bem cuidado patrão daí o melhoria logística então, buscando indicadores internacionais de novo para que a logística do Brasil busque esses indicadores e daí depois vem meio ambiente tem mais alguma coisa para falar de infraestrutura depois vai meio ambiente um monte de páginas sobre meio ambiente eu queria ir para os encerramentos mesmo porque a gente já citou a lógica do plano deles eu só queria citar uma das coisas que tem aqui ainda que é o Brasil pode oferecer green bonds títulos verdes que podem ser usados para financiar investimentos e créditos de carbono também que é aquilo que o Dávila falou no debate dos presidenciáveis ele entrou numa resposta ele começou a falar disso de crédito de carbono ninguém entendeu nada e eu vi muita gente os bolsonaristas criticando que esse cara do novo fica falando dessas coisas eco chata mas está no plano de governo do Bolsonaro só que o Bolsonaro nem sabe ele nem sabe do plano dele ele cita o combate à corrupção depois na página 42 combate à corrupção que ele a Lava Jata acabou no governo dele então assim eu não sei até que ponto ele vai combater a corrupção depois na 43 ele cita a valorização do servidor não sei se os caras vão cair no papinho dele mas ele não valorizou nos primeiros 4 anos então assim ele está jogando para alguém que não está do lado dele aqui política externa eu só quero falar do negócio das preocupações ambientais tem páginas e páginas de coisas sobre o que está sendo feito programas novos que são criados para coibir o desmatamento toda aquela preocupação que ele ia lá tipo desdenhado do presidente da França falar e do pessoal disso daquilo está aqui está todos os pontos eles estão tentando adereçar dizendo a gente vai resolver o problema da queimada da Amazônia exato e que a Amazônia é propriedade da nação brasileira ele deixa isso bem claro a Amazônia brasileira é da soberania é da soberania o Brasil possui a soberania da Amazônia a política externa ele cita que o mundo é multipolar ele vai na tese do mundo multipolar então pelo jeito isso aqui deve ter sido feito pelo ministério das relações internacionais e exteriores que não está na tese de vamos nos grudar nos Estados Unidos então há uma multipolaridade eu vou me posicionar nessa multipolaridade é uma estratégia que provavelmente isso aqui não seja nem de governo isso aqui isso aqui provavelmente seja de estado o Itamaraty não muda muito eu acho não sei se o Lula teria a força de mudar o posicionamento de Itamaraty mas é um posicionamento no início do governo teve por boa parte do governo teve aquele ministro Ernesto Araújo que tinha enfim tinha o Trump nos Estados Unidos também daí era uma situação diferente é mas o Araújo era realmente assim ó sui generis para dizer o mínimo como ministro das relações exteriores e o que eu queria da minha parte do plano era isso Júlio eu queria ir para perguntas de patrão para a gente ir para o nosso ensinamento tem umas coisas bacanas aqui no 45 aqui na página 45 tem assim a partir daqui pessoal é que nem o que falou falam sobre um monte de coisa tá mas ele fala sobre bastante sobre forças armadas né então ele joga para os milicos os milicos já estão com ele né então mas ele joga para os milicos ele fala que a floresta amazônica é a maior floresta natural do mundo então assim o Brasil está fazendo a parte dele né os outros países não tem mais as suas florestas então cada um cuide da sua vida e o Brasil está fazendo certo ele cita cara a palavra antifrágil olha só essa palavra antifrágil reduzir a dependência externa né então tornar o Brasil antifrágil é talebiano o Bolsonaro é talebiano entrado na OCDE de novo aqui nessa parte do governo da parte externa né investimento na defesa para joga para os milicos de novo então assim investir na defesa e na conclusão lá na página 48 ele tem todo um discurso ali mas que fala de governo limitado né então assim como o Fux falou no início ele é muito diferente do discurso do Lula mas é muito diferente assim não tem não tem nem comparação né embora aqui seja um monte de ler o ler também muita coisa que ele não vai conseguir botar pro ar mas as propostas dele aqui é muito mais voltado pra alguém pro liberdade do que do Lula tu pega os caras que dizem que os dois são iguais cara é assim não leram os planos de governo não compararam os dois governos não faz sentido entendeu o cara que tá a equipe dele tá bem mais pro liberdade do que do Lula mas disparado isso agora não é nem de perto que eu gostaria de liberalismo eu acho que é muito 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 pouco em relação a quantidade de liberdade que o Brasil realmente precisa mas né a realidade política é essa não é o não existe infelizmente não existe uma demanda majoritária da sociedade brasileira por liberdade é uma das razões que a gente faz o tapa e é a necessidade de espalhar as ideias da liberdade porque as pessoas não valorizam de liberdade elas gostam do estado grande e é isso que nos mantém na miséria ao meu ver maior do que o Lula Bolsonaro qualquer presidente é isso Júlio pergunta de patrão eu tenho duas eu quero responder aqui a do Ramon Ramon Júlio e Paulo quais opiniões sobre a administração Bolsonaro mudaram e quais permaneceram as mesmas comparando com a previsão do episódio 4 é melhor já ir começando então esse é o cerne da questão da minha desavença intelectual somente com os amoedistas por exemplo do partido novo e das pessoas que enxergam que o governo Bolsonaro deveria ter feito isso deveria ter feito aquilo que eu super concordo tinha que ter feito muito mais Bolsonaro tinha que ser muito melhor tudo que já falou ao longo desse episódio agora eu não esperava nada não esperava nada e porque eu enxergo a minha visão obviamente totalmente particular eu enxergo a realidade política brasileira como muito muito difícil não por causa dos políticos porque a população demanda esse estado gigantesco a mídia demanda todo mundo demanda está mudando isso está mudando mas ainda assim é muito grande então eu não esperava nada porque eu olhei o Bolsonaro o sindicalista de Milico não tem condições de carregar a mensagem liberal aqui e propor e encampar as reformas que são necessárias que o Brasil precisa fazer e de fato ele não fez isso ele fez está lateralmente algumas vezes ele não pegou a reforma administrativa que está parada a reforma tributária que está parada as reformas significativas que o Brasil precisa ele não pegou e botou embaixo do braço e disse não a gente precisa fazer a gente precisa reformar diminuir o estado brasileiro não ele ficou falando de hidroxicloroquina pandemia ok ficou falando de ficou desfilando com tanque no 7 de setembro ficou brigando com e botando fogo na lareira também da briga com os outros poderes especialmente o STF que ele não é um o coitado que está sendo atacado sozinho pelo Alexandre de Moraes tem todo um acordão acontecendo aí de variadas coisas e tipo o Alexandre de Moraes está fazendo um monte de coisas horríveis mas não é como se os inquéritos sobre os filhos do Bolsonaro desapareceram então ele não é um coitadinho que está sendo atacado não ele é o presidente da república e a briga desses caras de cachorro grande tem muita coisa rolando que a gente não está enxergando mas na prática ele não foi lá defender a reforma do estado de uma maneira que um liberal coerente com conhecimento faria então esse é o grande defeito e era o que eu esperava e de positivo passaram aí fora do previdência teve a lei da liberdade econômica teve o marco de saneamento básico teve a digitalização teve um monte dessas coisas positivas que a gente citou que foi mérito do Bolsonaro ter deixado o Guedes agir exato então pessoal gostemos ou não da pessoa foi um governo ao meu ver pra mim foi melhor do que eu esperava agora eu não esperava muito não sei Júlio qual é a tua percepção não é o que eu esperava foi o que eu falei lá no início era a redução de violência isso ocorreu eu acho que tem mérito do Bolsonaro acho que tem muito de moral de tropa tem muito de ele defender isso isso ele defendeu claramente isso ele sempre foi defensor fez logo nos primeiros dias de mandato aquele decreto primeiros meses se eu não me engano o decreto das armas então assim é isso acho que assim não consigo discutir eu claro posição de classe média não estou mais aí no Brasil mas da época que eu morei no Brasil posição de classe média eu queria usar meu celular na rua é uma coisa de bem uma mentalidade de classe média tem gente que está fazendo fome e eu queria usar meu celular na rua mas eu tenho esses direitos eu tenho esse direito e não sei se melhorou sabe mas as pessoas pararam diminuiu a quantidade de pessoas que morrem ao léu a reforma da previdência veio a galope acho que iria acontecer qualquer reforma Haddad faria uma reforma da previdência claro que não nesse molde que foi feito mas precisaria fazer porque a previdência estava estourada como o PT já fez reformas da previdência anteriormente né pessoal então assim não é porque era o PT que a previdência ia estourar iria acontecer Bolsonaro poderia ter defendido ela bem melhor eu acho que ele fez o que eu esperava que ele ia fazer assim quase nada o Brasil ele não era o Haddad então isso esse é o grande mérito dele e ele não é o Lula e esse é o grande mérito dele hoje então poderia ser muito melhor a minha nota lá que eu dei pra ele se não me engano foi a nota 2 né que é o dobro de 1 que é muito bom mas é muito longe do 10 então assim continua nessa nota ele tá aí tá tocando e se eu estivesse no Brasil votaria nele agora com certeza no segundo turno entre ele e Lula mas sem dúvida bom segunda pergunta Friam Capistano Cavaleiros após furar o teto e dar auxílio eleitoreiro para todos os lados e considerando que o segundo mandato não terá reeleição vocês acham que dá para esperar liberalismo econômico num segundo governo Bolsonaro vai lá Julio cara eu acho que não assim eu acho que ele não vai para o liberalismo econômico pouco provável porque eu não sei qual é o qual é o sucessor que ele vai criar se é a esposa dele que aparentemente que ele tá fazendo é a esposa dele como sucessora o vice com certeza não é porque é um é um general ali que para mal não consegue falar direto não tem simpatia nenhuma mas a pessoa que tem voto aparentemente assim que ele tá construindo é a esposa não é nenhum dos filhos eu não sei qual é a estratégia dele para o longo prazo então se ele não tiver um sucessor ele vai arrochar ele vai tacar-lhe o que tem que o que ele que ele consegue fazer nesse segundo mandato sem pensar no futuro tu acha o que quer dizer ele vai ele vai ele vai ele vai agradar aqueles que levaram ele até ali ele não vai botar liberalismo não vai o liberalismo tá porque que eu tô respondendo assim liberalismo pra mim é algo de longo prazo tu tem que brigar pra botar liberalismo o o liberalismo tu vai contra os interesses de curto prazo como ele não tem em longo prazo agora né ele vai buscar curto prazo ele vai agradar os caras que tão na volta dele ali dar reajuste pra servidores sei lá vai agradar quem tá metendo pressão não vai ter longo prazo não vai ter liberalismo eu acho que não acontece eu tenho uma opinião um pouco diferente eu acho que o o grande baluarte do liberalismo que tá no governo dele é o Guedes e o Guedes tá amarrado o Bolsonaro não foi embora uma coisa que muitos esperavam que ele ia tentaram forçaram falaram que ele ia botavam na mídia Guedes vai embora blá 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 Guedes tá aí tá indo pro segundo mandato se o Bolsonaro for eleito e eu acho que o Guedes não ficaria num governo se não tivesse uma pretensão de continuar uma agenda de reformas eu acredito que vão continuar reformando dessa maneira que fizeram sem o Bolsonaro defender publicamente as reformas sem ele encampar as ideias mas o governo permitindo ao governo especialmente o Ministério da Economia de propor novas coisas talvez não seja na velocidade que a gente quer e talvez não seja na velocidade que o Brasil precise antes do Brasil se ralar por uma dívida pública enorme enfim todos os problemas que existem então eu acho que ele tem mas eu acho que ele vai fazer vai continuar porque tem que lembrar que não é só o Bolsonaro o governo Bolsonaro o Guedes que está demandando reformas em 2015 se não me engano antes do Temer ganhar o poder através do impeachment da Dilma o PMDB lançou aquele uma ponte para o futuro lembra? uma coisa assim se tu olhasse aquele programa que era a proposta teoricamente do MDB para o Brasil era uma proposta liberal a ponte para o Brasil era a reforma diminuir o Estado botar o indivíduo na frente era uma coisa assim então mesmo o Centrão ele está todo mundo vendo que não está dando certo então eu acho que tem demanda política por reformas poucas não é muita porque também tem que deixar ali a teta a teta não pode deixar de correr o dinheirinho que sustenta a Brasília mas não é por via do Bolsonaro é por via do Centrão por via do Centrão não o Bolsonaro ele está permitindo o Guedes por exemplo e eu acho que esse é o mérito dele ele deixa o ministro da Fazenda liberal atuar e eu tenho inúmeras críticas ao Guedes aquelas ideias de imposto dele de imposto de transação aquela ideia de unificar a moeda contra a Argentina é umas coisas sem cabimento para um liberal defender mas na prática a maior parte das coisas boas que foram feitas durante o governo Bolsonaro saíram do Ministério da Economia porque tem o Ministro da Fazenda o Ministro da Economia com autonomia isso é mérito do presidente porque se o presidente não quisesse não seria assim assim como foi mérito do Lula em 2013 botar o Meirelles no Banco Central e botar o Palocci para tocar uma equipe ortodoxa no Ministério da Fazenda assim como foi demérito da Dilma não deixar isso acontecer botar o Levi lá depois no segundo mandato para tentar arrumar mas sem dar autonomia para ele levando o Brasil a entrar ainda mais profundamente na crise é o presidente que tem o poder de fazer isso ou não e esse é o mérito do Bolsonaro ele deixou o Guedes fazer várias coisas eu acho que não tem força no segundo mandato para fazer coisas com a favor de longo prazo mas ok vamos ver o futuro vai responder esse episódio vai estar gravado para o resto da história mas eu acho que não ganha Bolsonaro eu acho que ganha Lula eu já falei aqui já fiz a aposta no nosso nosso grupo do Discord lá do Apoia-se eu aposto no Lula porque eu acho que o Lula vai ganhar e aqui no início de setembro eu ainda acho que o Lula vai ganhar o Bolsonaro não consegue 50% dos votos não tem cenário que o Bolsonaro consiga 50% dos votos a não ser que haja algum rebuliço ali no fim no início do segundo turno de algum aquele afã de momento assim mas até então está muito distante disso ocorrer então eu acho que não há segundo turno no segundo mandato de Bolsonaro o próximo presidente do Brasil é Luiz Inácio infelizmente vamos já terminei no clima triste agora né pessoal putz não é possível sim cara tem pequenas chances do Bolsonaro ganhar mas ainda está longe não ok mas se for eleito o Lula é aquilo que já falou o Brasil não acaba vai ser mais um perrengue mais anos tocados pro lado mas é isso essa é a briga a gente tem que liberalizar esse país independentemente de quem é o presidente exatamente pessoal bora lá esse então foi o as propostas do Bolsonaro para o ano que vem caso ele seja eleito espero que vocês tenham aproveitado e ter entendido quem é esse candidato e pra quem que ele está jogando basicamente a proposta o programa é pra quem que o cara está jogando então está bastante claro no programa dele pra quem que ele está falando né Fux era isso cara mas alguma alguma dica de livro tu tem cara ah isso é uma boa pergunta ah porque nações fracassam é uma boa dica é a gente tem um episódio sobre isso então vou botar nos show notes também leiam esse livro e ouçam o nosso episódio com o Gabriel Torres sobre este este livro que é muito bom explicam porque essas nações fracassam tá bastante claro no título Fux era isso era isso bora bora tchau